em atendimento e acolhimento a todos e todas aqui, abençoados aí por Nossa Senhora da Piedade, nós abrimos os trabalhos e vamos suspender por alguns minutos para a chegada do nosso colega, deputado, autor também do requerimento, de modo que possamos ir acolhendo a cada um, cada uma, para este importante tema da preservação do patrimônio material e imaterial, da matriz de Nossa Senhora da Piedade. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, hoje, é composta também por outros membros. Eu sou vice-presidente, na condição também de membro, também em razão do regimento, vou presidir a importante audiência pública. Gostaríamos de contar com a contribuição de cada um e cada uma. Eu sou historiador e também de ouro preto, então a gente é bem afeto a esse tema, e não só por conta do patrimônio, mas por conta também das nossas águas, sobretudo o Paraopeba, conhecido por ser águas rasas, mas tem tanta profundidade histórica, não é isso? Então estão suspensos os trabalhos, nós voltamos dentro de alguns minutos. Obrigado. A gente combina aqui. Convidando o nosso querido deputado... A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, nesta quinta reunião extraordinária, tem por finalidade da audiência pública debater a retomada das obras de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, situada no Distrito de Piedade do Paraopeba, município de Brumadinho. Remonta ainda do século XVII, e claro, nós estamos falando de uma das principais nascentes do nosso Rio São Francisco, e o Rio Paraopeba, que é hoje motivo de preocupação internacional, posso dizer assim, não pode se furtar a população de trazer os debates mais importantes. Eu que sou historiador, e também trabalhei e atuei muito na Fundação de Arte de Ouro Preto, no restauro, e atuamos também no patrimônio histórico material e imaterial, mesmo nesse período importante de recesso, vim aqui também contribuir com esta importante audiência que é chamada, convocada pelo João Vitor Xavier. Então, com a mesma alegria, acompanharei aqui os trabalhos, pedirei que o João Vitor, nosso querido deputado, que também tenha preço e cuidado, que possa também aí convidar aqui para a mesa aqueles que vocês, com tanto carinho, puderam trazer para essa listagem de convidados, de modo que, após a composição da mesa, nós teremos um tempo de fala, de exposição, aqueles que tiverem também alguma apresentação que necessite o uso da tela, informar, para que a gente deixe tudo preparadinho, e a gente vai fazer uma bela, produtiva e com excelentes encaminhamentos à audiência pública. Que Nossa Senhora da Piedade possa proteger a todos, como sempre protegeu, e que as águas sejam um lugar sempre de vida. João Vitor, para a composição, pediria que você pudesse convidar a todos. Muito obrigado, querido amigo, deputado Leleco, informo a V. Exª, quem sou homenagem, escolhi até uma gravata vermelha hoje. Parabéns. Para poder homenagear a gentileza de V. Exª. Eu quero destacar aqui, se não fosse o deputado Leleco, nós não teríamos essa audiência pública hoje, porque eu sou membro da mesa da Assembleia e, como tal, não poderia presidir a audiência. Então, eu quero agradecer penhoradamente ao deputado Cristiano, que é presidente da comissão, ao deputado Leleco, que se colocou à disposição para colaborar e, na figura dos dois, agradeço ao bloco de oposição dessa casa, à bancada do PT, por ter colaborado para que esse assunto pudesse ser debatido na casa. Muito obrigado pela gentileza e pela parceria na discussão de uma boa pauta e de um bom tema para o Estado de Minas Gerais, em especial para a cidade querida de Brumadinho, uma cidade tão importante, tão relevante para Minas Gerais, tão querida e que merece tanto ter o seu povo acolhido, cuidado, respeitado. A gente sabe a dor que todos nós temos no coração pelo que Brumadinho passou nos últimos anos e é um dever do Estado de Minas Gerais cuidar de Brumadinho, cuidar do patrimônio físico, do patrimônio histórico, mas, acima de tudo, do patrimônio humano da cidade. Não tem nada mais valioso, valoroso para uma cidade, para um povo, do que a sua gente. Então, cuidar do patrimônio de Brumadinho, como o da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, é cuidar da preservação da memória, da preservação da história, da identidade cultural, religiosa desse povo tão querido. Assim que eu fui procurado pelos companheiros de Brumadinho para tratar desse assunto, fiz questão de trazer o nosso requerimento de maneira muito breve para que a gente pudesse fazer ainda antes do recesso parlamentar, pela gravidade do assunto e pela identidade. Eu sou criado na cidade de Caeté, onde há o santuário de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira do Estado. E eu tenho um carinho enorme pela cidade de Brumadinho, até pelos caminhos que a vida pública nos conduz. Eu fiz um trabalho muito grande aqui como presidente da Comissão de Minas e Energia, e tive a oportunidade de acompanhar muito de perto toda a tristeza do crime cometido contra Brumadinho e contra a gente, Brumadinho. Não há outro nome para a gente tratar o que aconteceu em Brumadinho, a não ser como crime contra o nosso povo e contra a nossa gente. Esse caso é um caso muito emblemático, vereador Leleco, porque é um caso... Perdão, deputado Leleco, eu fui vereador também como o senhor e conheci quando o senhor ainda era vereador. vereador na cidade de Ouro Preto, patrimônio da humanidade. Deputado Leleco, eu acompanhei esse caso da Igreja Matriz, que é uma obra importante e que está parada há muito tempo. E, infelizmente, num processo que foi levado de invisibilidade. Isso, lamentavelmente, acontece muito em cidades do interior de Minas. Eu fui vereador, o senhor foi vereador, e a gente sabe muitas vezes como o governo municipal se comporta nesse tipo de processo. Ele acaba tendo uma audição muito pequena e uma disposição muito pequena para debater com a comunidade e com a sociedade o que acontece nos municípios. Foi tentado que esse assunto fosse discutido em Brumadinho, que certamente seria o ambiente mais adequado, vereador Daniel, ex-vereador Guilherme, para que essa situação fosse conduzida. Mas, infelizmente, a gente sabe que, muitas vezes, a força do Executivo é muito maior do que a independência do Legislativo. E nada do que se tentou fazer dentro da Câmara Municipal prosperou. E aí, quem paga não é governo, não é oposição, não é vereador de um lado, não é vereador do outro. Quem paga a conta dessa invisibilidade de um processo como esse é o povo, é a população da cidade que espera que um patrimônio e que um bem seja devolvido, restaurado e pronto para a comunidade e que, muitas vezes, não é. Eu já estou feliz porque uma das partes a gente já alcançou apenas com a divulgação da audiência pública. A Prefeitura de Brumadinho saiu da inércia e o prefeito gravou um vídeo dizendo que vai colocar recursos para a finalização da obra. O que não é mais do que a obrigação dele como prefeito da cidade. Não está fazendo favor nenhum para a comunidade. Está cumprindo uma obrigação de fazer aquilo que precisa ser feito. Mas isso apenas não basta. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos, primeiro, que seja feita uma prestação de contas daquilo que já foi investido lá. Porque nós estamos falando de alguns milhões, não estamos falando de alguns reais. Nós estamos falando de alguns milhões de reais. Queremos saber como foi gasto, o que foi feito, como o dinheiro foi investido e queremos também um cronograma daquilo que será feito daqui para frente. E digamos aqui com muita clareza, não é favor da prefeitura prestar esse tipo de informação. Isso é uma obrigação da prefeitura de Brumadinho, primeiro, porque se trata de um patrimônio público, depois, porque se trata também de dinheiro público. Dinheiro de vocês, senhores e senhoras, que estão aqui para acompanhar essa audiência pública. Quisera que essa audiência pudesse ter sido em Brumadinho, viu, gente? É uma pena que não foi lá. E não foi lá porque a prefeitura usou a sua tropa de choque na Câmara Municipal para que não fossem aprovados os requerimentos. Mas o povo de Brumadinho não ficará mudo e a Assembleia do Estado de Minas, diferente do que aconteceu na Câmara, não se tornará surda. Nós escutamos, vocês aqui são escutados, são vistos e aqui vocês terão voz para poder manifestar... Para poder manifestar aquilo que deveria ter sido manifestado, ouvido, visto, escutado na própria cidade de Brumadinho. Aqui não tem tropa de choque, aqui não tem pelotão de elite para calar legislativo, aqui as pessoas serão ouvidas, gostem aqueles que estão no comando da cidade ou não e, óbvio, também serão ouvidos aqueles que estão no comando da cidade, se assim o desejarem, porque essa é uma casa democrática e aqui estamos para ouvir a todos que quiserem se manifestar. Aqui não tem mordaça, aqui não tem silêncio, aqui não tem coronelato, aqui tem liberdade para todo mundo que quiser participar. Muito obrigado, presidente, pela sua generosidade, o senhor não tinha obrigação de estar aqui presente, mas fez pela importância da causa e o meu reconhecimento e a minha gratidão. Pelas palavras, pelas palavras iniciais, que são também aqui a forma de dar o tom desta audiência pública. Eu aproveito para dizer, deputado João Vitor, que falei com o nosso agora bispo do estado da Bahia, numa das dioceses, com o Dom Vicente, desta importante audiência pública e ele pediu que desse um abraço com a mesma fé neste povo que ele leva no coração, porque ele diz que aqui é que ele se sentiu de fato convertido para as causas da casa comum. Então, conforme as suas palavras, eu pedirei que o senhor mesmo possa solicitar aos convidados que componham esta mesa. Eu estendo o meu abraço ao querido Dom Vicente, com quem aprendi muito na luta, na luta pelo povo de Brumadinho, convivemos muito, muito, muito mesmo junto dele, junto de Dom Valmor, junto dos bispos e dos bispos auxiliares nessa luta e a Igreja Católica teve um papel muitíssimo importante de acolhimento ao povo de Brumadinho num momento tão difícil, em especial Dom Vicente, que é um exemplo de cristão, um exemplo de quem faz o seu sacerdócio próximo do povo e olhando quem mais precisa. Peço ao senhor que leve o meu abraço a ele também. Queria convidar o Hebert Fernandes de Souza, presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Brumadinho, para que compõe a mesa conosco, por gentileza, a senhora Maria Lúcia Videira Guedes, diretora financeira da Associação Comunitária e do Meio Ambiente da Aldeia, ama a aldeia, para que também possa compor a mesa, o senhor Flávio de Lemos, Car Salade, professor da Escola de Arquitetura, para que também possa compor a mesa conosco, o senhor Edmilson Leandro Maia, membro da Comissão de Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade, o senhor Adriano Luiz Furini de Souza, sócio-administrador da empresa A3 Ateliê de Arte Aplicada Limitada, o senhor Marcos Natalício Amorim, editor-chefe do jornal Folha de Brumadinho, o senhor Roger Mota Campelo, engenheiro da Planos Engenharia, o senhor vereador da Câmara Municipal de Brumadinho, Daniel Hilário de Lima Freitas, e o senhor ex-vereador de Brumadinho, Guilherme Augusto Braga Moraes, para que todos possam compor a mesa. Obrigado, deputado João Vito. Eu quero só compartilhar uma experiência com todos e todas que estão aqui que faz parte da nossa vida tratar a relação dos crimes, primeiro, do que ocorreu em Mariana. Não foi um crime de Mariana. É um crime ocorrido com autores. Foi a Vale, foi a BHP Biliton e foi a Samarco Mineradora, que inclusive na Inglaterra corre uma ação de reconhecimento desses crimes em nível internacional. Eu acompanho desde os tempos de Dom Luciano, vindo a pastoral da juventude, toda a relação de carinho dessas comunidades a efeito de Bento Rodrigues. Hoje nós temos patrimônio similar ao de Nossa Senhora da Piedade sendo depredado e destruído, inclusive pós-crime. A matriz de Barra Longa, que é do século XVIII, depois dos impactos dos caminhões, deputado João Vito, está numa situação gravíssima e foi abandonada pela Renova. Obra abandonada depois do impacto dos caminhões. Então, vejam, nós estamos tratando de um patrimônio histórico que, não tenham dúvida, é diretamente atingido pelo crime da Vale em Brumadinho e que continua a sofrer impactos por conta da série de questões que não foram resolvidas, sobretudo, nós estamos falando aqui das pessoas e que também atingiram diretamente o nosso modo de vida, o nosso modo de rezar, o nosso modo de viver. Então, nós compreendemos profundamente o significado das palavras que, com certeza, cada fala aqui trará mais luz. Por isso, o deputado João Vito fez questão de apontar que um dos objetivos desta audiência pública será da apresentação de um cronograma físico e financeiro da etapa final de preservação com esta intervenção nesse patrimônio histórico. E que, claro, serve de exemplo para muitos lugares, não só onde o crime ocorreu, mas onde o crime de deixar o patrimônio e a história, a ancestralidade, a nossa riqueza, que pode, afinal, ser a nossa nova matriz econômica. Que fica aqui um recado, a alta dependência da mineração, ela mostra, por um lado, que a riqueza vai, a pobreza fica e que o legado disso não pode ser a ausência de uma política pública de preservação do patrimônio cultural, do turismo e da preservação dos nossos costumes, porque, afinal, a língua e o amor, o sentimento de pertença, eles vêm daqueles que nos trouxeram à vida. Então, desse modo, eu queria combinar aqui, eu combinei com o deputado João Vitor, de que a gente teria um tempo inicial de fala de cinco minutos para cada expositor. Está bem? Nós não vamos deixar de ouvir quem queira utilizar da fala. Então, durante o período que nós tivermos aqui, a apresentação durante cinco minutos, quem precisar um pouquinho mais, avisa. Aí, quem quiser também utilizar da fala, poderia recorrer aqui à assessoria, a assessoria do João Vitor também, que está aqui, para poder fazer a inscrição, colocando o nome, a comunidade, para que a gente possa também dar o crédito. Nós estamos diretamente transmitidos pela TV Assembleia, por isso, agradecer a toda a assessoria que está aqui, a assessoria da comissão, a assessoria da TV Assembleia, as assessorias, tanto do nosso mandato, quanto do João Vitor Xavier. O Padre João, o deputado federal, também se encontra acompanhando e a gente vai aqui, então, por sequência. Podemos aqui convidar. Pode, pode dar. Eu queria dar uma sugestão. Faça isso, que nos ajude. Que a gente começasse de trás para frente, para quê? Para que a Prefeitura, após ouvir os questionamentos, pudesse ter o direito de se posicionar e aí, talvez, até esclarecer todos os questionamentos numa oportunidade só. Pode ser assim? Sim. Se houver alguma outra sugestão, o senhor fique à vontade de contribuir. Então, pela regra aqui, proposta, a gente teria nos cinco minutos o senhor Guilherme Augusto Braga Moraes, que é ex-vereador de Brumadinho, com tempo de fala para a sua exposição. Boa tarde a todos. primeiro quero muito agradecer a presença de cada um de vocês, principalmente da população que tem sido aguerrida nessa luta pela retomada das obras de restauração da nossa igreja, matriz de Nossa Senhora de Piedade. Não poderia a gente deixar de agradecer aqui e um agradecimento muito especial e, assim, de coração mesmo, em nome de todos os brumadienses, ao nosso deputado estadual, João Vítor Xavier, da Rádio Itatiaia, por ter abraçado essa luta, uma luta de Brumadinho, e ter trago aqui para a Assembleia. Tenho certeza que vocês têm muitos assuntos importantes, muitas demandas gigantescas do Estado, mas que abriram esse espaço. Então, quero muito agradecer, deputado, por esse apoio a Brumadinho, o deputado Leleco Pimentel também aqui, que conhece bem a nossa realidade, conhece toda a nossa luta, e deixar também aqui um agradecimento especial para o deputado Cristiano, que hoje é presidente do PT estadual, por ter abraçado também essa luta por Brumadinho. Gente, antes de começar, eu gostaria de apresentar dois vídeos, e, pessoal, são dois vídeos que tem aí, um é o primeiro, não, esse é o segundo. Vamos mostrar o primeiro. Primeiro vídeo. Esse primeiro vídeo é de uma reunião que aconteceu na Câmara de Brumadinho recentemente, antes da gente procurar. Vamos supor que tenha mais um ano esperando a informação se vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada. Está saindo só o áudio, tio. Enquanto essa obra fica paralisando a informação se vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada. Obrigado. Enquanto isso, a obra fica paralisada? No atual momento, sim. Então, essa foi uma reunião que aconteceu recentemente na Câmara de Brumadinho. Se o município tiver, vamos supor que tenha mais um ano esperando a informação se vai ser aprovada ou se não vai ser aprovada o aditivo. Enquanto isso, a obra fica paralisada? No atual momento, sim. Então, fica muito bem claro que a Prefeitura deixou claro para o seu representante nessa reunião que as obras iriam ficar paradas por não ter recurso do município para investimento nessa obra. Além disso, nessa mesma reunião, nós votamos um requerimento para que ocorresse a audiência pública para poder debater essa retomada das obras em Brumadinho. E, infelizmente, sabe o que aconteceu, deputado? Todos os vereadores da base do prefeito votaram contra. Uma importante reunião para apenas esclarecer, para ouvir a população, até uma oportunidade da própria Prefeitura explicar para a população cronograma, prestação de contas, andamento da obra e etc. Mas, não, o representante da Prefeitura disse que não tinha recurso, que não tinha dinheiro, que estava aguardando um aporte financeiro do governo federal. E, além disso, os vereadores da base do prefeito votaram contra. Agora, eu quero ver o próximo vídeo que foi divulgado pela Prefeitura nessa última sexta-feira, após toda a luta da população. Não é uma luta minha, do Guilherme, não é uma luta do Daniel, não é uma luta do deputado João Vitor, é uma luta do povo por piedade. Após essa luta, a Prefeitura soltou esse vídeo na sexta-feira. Preocupada com a demora na liberação do projeto de restauração da Igreja Matriz de Piedade, do Paralpeba, a Prefeitura de Brumadinho anunciou hoje que vai investir cerca de dois milhões de reais para retomar as obras. Eu estou aqui hoje para compartilhar uma notícia muito importante para a piedade e para a Igreja de Piedade em si. Nós já conseguimos até agora três milhões e duzentos através de leis de sentido à cultura. Esse valor não foi possível para concluir as obras da Igreja de Piedade. É uma obra que tem 300 anos, é a igreja mais importante do município, então nós vamos aqui hoje anunciar que nós vamos pagar com recurso próprio dois milhões de reais para concluir a obra e rapidamente preparar a licitação e a gente quer ver essa obra pronta. É uma obra que não vai parar, não vai ficar parada. Quem acompanha a restauração desde o início comemora. Desde o início, a igreja sem telha, a igreja toda rachada, esburacada, estão vendo o projeto, vendo o processo acontecer, a paróquia toda está encantada e espera ansiosamente. Então, essa é a situação que nós temos. Então, a partir da luta que partiu dos moradores, o prefeito anunciou na última sexta-feira. E, mesmo assim, muitas dúvidas ficam. É uma licitação? Está sendo feita uma licitação para a prefeitura? De que forma será pago? E aí eu pergunto para os representantes da prefeitura que hoje será feita uma licitação para uma obra privada? Será um convênio? Será repassado mais um recurso para a minha aldeia que, infelizmente, não sou eu não, a população não tem esclarecimento de que forma esse recurso está sendo gasto? E, além disso, como o prefeito chegou a esse valor de R$ 2 milhões para a conclusão da obra? Afinal, esses R$ 2 milhões é para quê? É para quê esses R$ 2 milhões? Inclusive, o padre Gustavo, não sei se ele chegou aqui, a gente esteve na sexta-feira conversando com ele e ele também não soube responder para a gente. Então, aqui é uma oportunidade para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas aqui da população e para que a gente mantenha firme nessa luta em busca da retomada das obras e que a igreja seja, sim, devolvida para o nosso povo. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, deputados. Obrigado. Obrigado ao ex-vereador Guilherme Augusto, que aqui também fez as suas indagações. Pela proposta aqui do João Vitor, a gente terá por cinco minutos, obrigado também, que fez aí a fala dentro do tempo, o Daniel Hilário de Lima Freitas, que é vereador e representa aqui a Câmara Municipal de Brumadinho. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar primeiramente a todos os moradores de piedade do Paropeba. Tirou um tempinho para vincar, está ouvindo esta audiência, debatendo os pontos da igreja nossa, de Brumadinho. Não é uma igreja de piedade, acho que é uma igreja de Brumadinho, a igreja mais antiga de Brumadinho, então acho que tem uma história muito grande. Cumprimentar também o querido amigo, o deputado João Vitor, de longas dadas, o querido amigo também, o deputado Leleco, já foi vereador também, então sabe a luta de um vereador. Queria cumprimentar todas as autoridades aqui da mesa, cumprimentar a Maria Lúcia, também pela disponibilidade de estar participando. João Vitor, eu queria, antes de começar, falar sobre a indignação de um vereador. A gente está falando aqui de um município que arrecada hoje 40 milhões de reais por mês, essa arrecadação de Brumadinho. A gente, após o entendimento seu, o requerimento seu, ter sido aprovado na comissão, no dia 11, eu protocolei um ofício na Secretaria de Cultura solicitando à Prefeitura que enviasse um ônibus para trazer a população de piedade. Protocolei esse ofício no dia 11, reinterei esse ofício no dia 13, infelizmente, deputado, e eles não tiveram a hombridade de responder o meu ofício. Então, se não fosse a própria população que se unisse, que não contratasse um transporte, nem aqui eles estavam. Então, deputado Leleco, a gente está falando de um município que arrecada 40 milhões de reais por mês, mês, não ter a hombridade de mandar um transporte para trazer o pessoal de piedade do Paropeba. Então, a Maria Lúcia, aqui, como funcionária da Prefeitura, nós estamos ali também o presidente Ebert, também funcionário da Prefeitura, não sei se tem mais algum representante aqui da Prefeitura, eu queria que levasse esse apelo ao prefeito, dele não ter disponibilizado o ônibus, não é para me trazer, não, é para trazer você, população de piedade do Paropeba. Então, eu começo por aqui, agradeço o deputado João Vitor, de ter abraçado a causa, o deputado João Vitor também já foi vereador aqui em BH igual eu, sou vereador em Brumadinho, sabe das dificuldades que é um vereador, esse requerimento foi apresentado por mim na Câmara de Brumadinho, eu acho que esse assunto era um assunto para nós estar tratando lá, num dia, hoje a gente sabe, 14 horas, um dia, todo mundo está trabalhando um dia ruim para a população de piedade vir, então, infelizmente, deputado, como já foi mencionado aqui, a base do prefeito optou por não tratar esse assunto da igreja de piedade lá na Câmara Municipal, tivemos o requerimento rejeitado, então agradeço ao deputado por ter abraçado a causa, ter trago essa discussão aqui para dentro da Assembleia, agradeço ao deputado Cristiano, companheiro de partido do Leleco, que leva o abraço ao Cristiano, por ter entendido também, colocou na primeira reunião a apreciação da comissão e foi aprovado. Então, gente, como já passou ali o vídeo do prefeito falando, eu acho que é de extrema importância a gente entender como que chegou nesse valor de dois milhões de reais. Tivemos uma reunião na sexta-feira com o padre representando a comunidade, a igreja católica lá na na comunidade de piedade do Maropeba e ele também não soube explicar como que chegou no valor de dois milhões de reais e também não soube explicar o que seria feito com esses dois milhões de reais. Então, será que esses dois milhões de reais são suficientes para terminar a obra? Será que gasta mais? Será que gasta menos? Como o próprio prefeito falou no vídeo, a prefeitura vai licitar essa obra, Maria Lúcia? Então, eu acho que é uma dúvida que a população tem, que não só eu quanto vereador, Gabriel Parreira está aqui também como vereador, acho que tem essa dúvida também, os demais vereadores também têm essa dúvida de como que chegou nesse valor, como que vai ser feito, esse valor vai ser pago pela prefeitura, a gente sabe que a igreja é privada, esse valor vai ser passado para a igreja? Esse valor vai ser repassado para alguma associação? Então, esse é o primeiro ponto. E a gente também, a comunidade, também quer entender, o próprio prefeito falou que já foi gasto 3 milhões e 200 mil reais na obra. Como que foi gasto esse dinheiro? A população, acredito, que a maioria com o pessoal que eu conversei aqui, eles não sabem como que foi gasto esses 3 milhões e 200 mil. Então, é isto, agradecimento ao deputado João Vita, agradecimento ao deputado Leleco, a gente até pede desculpa, deputados, por estar trazendo essa discussão aqui, a gente entende que essa discussão teria que ser feita sim dentro da Câmara Municipal, com a participação maior da população, ou que não seria na Câmara, deputados, essa discussão teria que ser na comunidade. Teria que ter aprovado o meu requerimento de audiência pública e ter feito audiência pública lá na comunidade. E, mais uma vez, quero que o pessoal da prefeitura leve para o prefeito o não reconhecimento desta importante obra de não poder destinar um ônibus para trazer a população de pedágios para o PEBA. Muito obrigado. Obrigado pelas contribuições também do vereador Daniel Hilário de Lima Freitas. Estou vendo aqui junto com o deputado João Vitor Xavier. Nós podemos também aqui reforçar esse pedido do requerimento. Talvez seja importante insistir em que uma segunda audiência pública aconteça. Hoje, a TV Assembleia transmite e o povo de Brumadinho inteiro vai poder acompanhar também pela televisão. Para os que nos acompanham, é importante dizer que nós estamos tratando da matriz de Nossa Senhora da Piedade que é localizada na Praça São Sebastião do Distrito de Piedade do Paraupeba e datada de 1713. É uma das igrejas mais antigas do Estado de Minas Gerais. E é claro que nós estamos falando de um período colonial onde todo o conjunto arquitetônico, eu não duvido que nós tenhamos aqui traços importantes e contribuições do mestre Ataíde ou até, quem sabe, algumas inspirações do próprio Aleijadinho, porque todo este conjunto de obras, desde o Santuário de Congonho, o Santuário também lá na cidade de Piranga, nós conseguimos fazer um levantamento importante que possuem não só características destes que foram grandes artífices do século XVIII. É claro que nós temos detalhes aqui importantes que estão dentro do decreto de tombamento. Então, tem a ver com esta comissão. A comissão de assuntos municipais trata de um bem tombado pelo IEFA e também que tem... Não pelo IEFA, não? é isso que eu estou procurando aqui. O decreto do municipal é 024 de 2010. Municipal. Então, de todo modo, nós estamos tratando de um patrimônio histórico que aí, com estas informações, é importante a gente também buscar esses outros tombamentos. Nesse mesmo sentido, nós vamos pedir, então, o Roger Mota Campelo, que é engenheiro da Planos Engenharia, também aquele estado, para as suas contribuições em cinco minutos. Deputado João Vitor, conforme combinado, todos os convidados vão ser anunciados por vossa excelência. Muito obrigado. Queria convidar a senhora Helena Maria França Alves, arquiteta da Gerência de Projetos e Obras do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, representando aqui a senhora Marília Palhares Machado, que é presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Muito bem-vinda, muito obrigado pela presença. Vamos apertar aqui, que é igual coração de mãe. Vai caber. Também por sugestão, talvez quem fosse aqui utilizando da fala ia revezando com quem ainda não o fez, de modo que as cadeiras aqui atrás servem também, para que todos possam ser bem acolhidos. Eu volto então a palavra a Roger Mota Campelo, engenheiro da Planos de Engenharia. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite que está fazendo parte aqui. Deixa eu se aproximar mais. Aproxima mais um pouquinho. ou te presto esse tempo. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui fazendo parte dessa apresentação aqui do projeto estrutural. Meu nome é Roger Mota Campelo, eu fiz o projeto estrutural de reforço da igreja de Nossa Senhora da Piedade Paropé. Então, o que acontece? A igreja, ela tinha alguns problemas estruturais que foram sanados através de um reforço em estaca-raiz. Resumindo, que é um trabalho muito técnico, o que acontece? É um problema de fundação que é muito comum acontecer em estruturas que tenham uma idade mais avançada. Todo projeto de fundação, ele depende não só das cargas envolvidas, do que está acima do solo, mas também com o tipo de terreno envolvido, onde foi construído. Então, nós identificamos que, em um determinado ponto da edificação, ela sofreu o que a gente chama de recalque diferencial. o que é isso na prática? Ela teve um abatimento em um determinado ponto, devido à fundação ser rasa, ou seja, ela não ter uma profundidade grande. Com isso, o solo se abateu, devido ao acúmulo de chuvas e água no subsolo, e com isso a gente fez esse projeto de reforço para garantir a estabilidade estrutural da igreja. Em linhas gerais, esse foi o ponto principal do projeto de reforço. Os outros pontos que nós identificamos na estrutura da igreja são pontos de recuperação estrutural. O que é isso? A igreja, ela tem uma característica que ela é constituída uma parte dela de uma estrutura de concreto armado. Essa estrutura de concreto armado, como o próprio nome diz, é concreto, água, areia, cimento, brito e o aço que está ali dentro. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, se a gente não cuida da estrutura, se a gente não dá manutenção na estrutura, é igual ao nosso corpo. Alguma coisa vai acontecer. Não adianta achar que estrutura, seja de concreto, metálica, de madeira, são estruturas eternas, elas precisam de manutenção. Então, o que aconteceu? Como não teve uma manutenção adequada, começou um processo corrosivo nessa parte de concreto armado. Por quê? Para haver um processo corrosivo, você precisa de três elementos. Você precisa da água, que foi originada devido às infiltrações que começaram a acontecer na igreja. Você precisa do oxigênio, que está no ar. e você precisa do aço, que já está inserido ali dentro. Então, com esse processo corrosivo, as barras vão perdendo sessão. Ou seja, você tem uma barra de 10 milímetros de aço, com o passar do tempo ela se transforma em uma barra de 6,3. Ou seja, o desempenho estrutural começa a cair. É por isso que você vê, não só lá na igreja, no Brasil inteiro, essa série de problemas que a gente tem com estruturas de concreto armado, devido à falta de manutenção que existe em tudo que a gente faz aqui. É um problema cultural que envolve a todos nós, ninguém dá manutenção correta no prédio onde mora, na casa onde mora, e muito menos nas obras que são públicas. Você vê aí essa quantidade de ponte, de viaduto, de túnel, em processos degradativos, colocando em risco a vida de todos nós que estamos ali utilizando, devido à falta de manutenção. Então, esse foi um ponto que foi feito um projeto para recuperar essa parte, e as outras partes que tem na igreja são partes de alvenaria e partes de madeira, que também foram destacados, mas aí já é um processo, vamos dizer, de recuperação, mas, vamos dizer assim, menos técnico que abrange, vamos dizer, às vezes, uma substituição de uma peça de madeira ou a reconstituição de uma alvenaria, que são detalhes, vamos dizer assim, mais simples. Então, essa é uma apresentação, vamos dizer assim, básica do projeto estrutural, mas o que eu acho mais importante nessa conversa que a gente está tendo, aproveitando a presença aqui de todos, é destacar o seguinte, não adianta fazer essa obra e esquecer do principal, que é a manutenção da estrutura existente na igreja. Se não, daqui a um tempo, nós vamos estar voltando, talvez a gente não esteja aqui, mas alguém vai estar lá fazendo o mesmo processo para cuidar de uma estrutura que poderia estar com a sua vida útil, preservada, se tivesse tido a manutenção programada, a manutenção correta para que ela dure por muitos anos pela frente. Então, basicamente, é isso, queria só salientar esse ponto da manutenção da estrutura e colocar que é importante para os vereadores, eu não sei quem que deveria tratar disso, da comunidade, de se instalar um programa de manutenção da igreja, porque eu acho que é isso aí que vai fazer o grande diferencial para que esse dinheiro que foi investido lá possa realmente ter valido a pena, senão, daqui a pouco, estaremos com problema, porque nada impede o tempo de atuar. Então, basicamente, é isso, obrigado pela atenção aí de todos. Nós queremos agradecer a todos que têm contribuído com a fala dentro do tempo aqui, não que os que precisarem não vão ter um tempo maior. Mas, nesse diapasão, também, a contribuição de Marcos Natalício Amorim, que é editor-chefe do jornal Folha de Brumadinho, para as suas contribuições. Boa tarde a todos, em especial o deputado João Vítor Xavier, e, assim, cumprimento também todos os integrantes da mesa, a comunidade de piedagem e toda a região do distrito de piedagem para o Peba, que está conosco aqui, e aqueles também que estão acompanhando nos canais de transmissão. Deputado, eu tive o privilégio, em 2013, assim como assessor de comunicação, à época, na prefeitura de Brumadinho, de participar, inicialmente, dos trabalhos iniciais da ideia de elaboração do projeto, colocar a igreja e, assim, elaborar o projeto de restauração. E quero frisar uma pessoa que teve um papel importante nesse processo, que foi o secretário de planejamento na época, o José Bones, que morava, mora lá na região ali do Corgo Ferreira, foi ele uma das pessoas mais importantes para que a igreja fosse colocada dentro dos planos da prefeitura de Brumadinho, naquele momento, para a restauração e iniciar, enfim, a elaboração do projeto, e aí, assim, contrataram a escola de arquitetura da UFMG, um trabalho belíssimo feito pela UFMG, na pessoa do Flávio Cassalades, enfim, toda a sua equipe. De lá para cá, infelizmente, ainda com muita dificuldade, morosidade, lá dentro, eu ainda como assessor de comunicação, o tempo foi passando quando que, em 2015, a gente conseguiu a conclusão da elaboração do projeto, e assim foi feita a entrega do projeto no dia 8 de setembro, que é uma data superimportante, 8 de setembro de 2015, que é uma data superimportante para nós, cristãos, para toda a comunidade e o distrito de piedade em especial. Esse projeto foi entregue nas mãos do padre Adilson, na época, pelo prefeito Antônio, pelo então prefeito Antônio Brandão, e, infelizmente, depois disso, ainda a gente teve mais algum tempo de morosidade dentro do sistema da prefeitura, quando que, em 2006, começou a se discutir o início dos trabalhos de elaboração do edital para, então, iniciar as obras. Infelizmente, isso, por volta de mais ou menos junho de 2016, apresentaram um edital que continha vários erros, ultrapassando etapas que não eram tão importantes naquele primeiro momento, como o engenheiro Roger Campelo acabou de ressaltar, que era a parte estrutural, e a gente teve que, naquela época, convidar o próprio Roger Campelo, não sei se você lembra, mas o Flávio que é o Salad, para que pudesse meio que desenhar, porque, infelizmente, eu falo que, nos últimos tempos, o que há, e hoje, nós estamos exatos dez anos desse processo, o quanto, talvez, algumas pessoas em Brumadinho, elas não têm um olhar de importância sobre determinadas coisas, e a nossa igreja é um exemplo, são dez anos de muita luta, de muito trabalho, de muita briga, para que a gente pudesse chegar ao ponto que nós chegamos hoje, ao ponto de que, ainda em 2023, depois de uma obra iniciada, se eu não me engano, em 2018, ou seja, cinco anos, quase cinco anos de uma obra iniciada, a gente ainda não tem a certeza quando que ela vai acabar, e, enfim, não tem certeza de nada. Então, mesmo assim, deputado, eu quero voltar ainda um pouco mais atrás, essa obra só foi iniciada em 2018, porque, no dia 17 de outubro de 2017, eu, pessoalmente, fui à coordenadoria de promotoria da Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, ao Ministério Público, denunciar essa morosidade, porque, até então, nada tinha sido feito, nada, absolutamente nada, o que havia era só conversa, conversa, e mais nada. E aí, quando foi, no dia 20 de outubro de 2018, graças a Deus, o Ministério Público, com a sua intervenção, conseguiu chamar a atenção do prefeito, já outro prefeito, o Neném da Asa, para que ele pudesse ter um olhar mais, um olhar especial sobre a obra da igreja. Ou seja, nós levamos, mais ou menos, três anos de muita luta, de abraço à matriz, de reportagens em várias emissoras, de televisão, várias manifestações do abandono que estava a igreja, para que isso pudesse acontecer. Isso aconteceu, então, depois de muita luta, iniciou-se a obra em 2018, com muita dificuldade. Eu queria ressaltar uma coisa, que na época também, ainda na administração do Paraco Adilson, nós criamos uma comissão, e eu tive a oportunidade de meio que presidir, de liderar essa comissão, não era nem uma presidência da comissão, mas liderar a comissão, e eu chamava a atenção da própria igreja e da própria arquidiocese, para que nós pudéssemos ter, naquele momento, no mínimo, duas pessoas, um titular e um suplente de cada comunidade que pertence à paróquia de Nossa Senhora da Piedade, para que a gente pudesse unir as forças e desenvolver um trabalho de comissão, de acompanhamento e de luta do início das obras, com uma representação, de fato, das comunidades da região, e nós começamos a ter um trabalho interessante nesse sentido, só que, infelizmente, nós somos bloqueados. Só um minuto. Vou te pedir que possa concluir, se atingiu os cinco minutos, se precisar. Sim. Então, infelizmente, deputado, e todos os outros componentes da mesa, nós não tivemos essa participação tão efetiva, portanto, que eu fui tirado da comissão. A comissão foi extinta e depois criou-se uma outra comissão que não tinha representatividade nenhuma da comunidade. Nenhuma. Então, a gente não sabe o que ocorreu nesse processo, o que de fato aconteceu num projeto, porque teve mudanças, inclusive, e eu denunciei logo depois de criação, só um minutinho que eu vou terminar, porque esse é um ponto importante, em setembro de 2020, eu tinha acabado de criar em junho, o jornal, o jornal tinha pouco mais de três, quatro meses, eu denunciei, a pedido da comunidade, inclusive, várias irregularidades que estavam acontecendo na obra. Por exemplo, houve alguma alteração de projeto, isso foi contestado, pode ter alteração de projeto? sim, mas assim, como que isso foi feito? Inclusive, com o uso de material usado na época. Material usado que foi colocado como, por exemplo, rufos usados na beira do telhado da igreja. Isso foi, inclusive, retirado e eu fui contestado, foi, inclusive, ameaçado de processo na época, por eu estar noticiando esse fato. Então, mais uma vez, eu gostaria muito que essa audiência pudesse levantar também uma outra questão. por que os recursos, especificamente, um recurso da ordem de R$ 2.448.369,02, foi parar numa instituição que não tem ligação nenhuma com Piedade. Uma instituição de Casa Branca, essa é uma aldeia. Por que essa instituição recebeu esse dinheiro? De onde esse dinheiro veio? Por quê? Será que Piedade do Paralpebra não tem nenhuma instituição que pudesse receber esse dinheiro e gerenciar esse dinheiro para, então, a aplicação dele na obra? A própria arquidiocese, a própria paróquia que tem CNPJ, enfim, que tem toda uma legalidade dentro do que manda a legislação? Enfim, então, eu gostaria muito que a gente pontuasse essa questão e também o detalhamento de todos os valores que foram gastos, que foram repassados e gastos através do fundo de patrimônio, através desse dinheiro que foi para a ama aldeia e se tem mais algum recurso aplicado e de onde que esses recursos vieram. Ok? Eu vou solicitar ao Adriano, ao Marcos Natalício, a Murim, que possa fazer por escrito esse questionamento para a gente transformar em requerimento e nós vamos solicitar da Prefeitura tais informações. Assim como as notas taquigráficas desta audiência pública, assim como os requerimentos, servirão também para reforçar esse pedido de audiência pública da Câmara, que é justo e é onde o povo quer, para além das informações que a gente faz aqui, ao final a gente apresenta os requerimentos todos. Se o senhor puder formular, eu vou pedir aqui o pessoal que possa nos ajudar com os detalhamentos a quem perguntar. Nós teremos agora a contribuição do senhor Adriano Luiz Furini de Souza, sócio-administrador da empresa A3 Atelier de Arte Aplicada. Com seus cinco minutos também, esteja à vontade. Boa tarde. Eu sou representante da A3 Atelier de Arte Aplicada, sou proprietário e também técnico, sou restaurador de formação, tendo também já sendo professor universitário da área de projetos e técnicas retrospectivas durante muitos anos. A empresa já executou inúmeros projetos, principalmente IFAM e IEFA, tanto aqui em Minas Gerais quanto Espírito Santo, São Paulo e Goiás. Então, nós temos uma empresa especializada em restauro há 26 anos. Bom, eu vou fazer uma apresentação para que, eu pensei que seria a primeira, para que vocês tenham conhecimento dos processos e assim pudessem discutir. Mas eu acho que, como foi levando para alguns assuntos, eu queria falar primeiramente a questão da comunidade em relação à nossa restauração lá na igreja. É importante a gente salientar que a gente trabalha com uma metodologia de inclusão da comunidade local no processo de restauração. Assim, nós temos aqui, por exemplo, o senhor Flávio, que foi uma das pessoas que trabalharam dentro do canteiro de obra. Nós temos a nossa arquiteta, que é de piedade do Paraupeba, que a gente trabalhou, formou e trabalha lá, e os funcionários todos fazem parte da comunidade. Então, a comunidade está dentro da obra e do processo, porque a gente vai embora, a comunidade fica sabendo o que está acontecendo e o que foi para poder passar para as próximas gerações. Isso é uma política da empresa. Então, no primeiro momento, a questão do canteiro de obra. Nosso canteiro de obra não é com tapume, a gente não fecha a obra para que não se veja o que está dentro. Nosso canteiro de obra é com tela para que a comunidade queira, a qualquer momento ou a qualquer tempo, assistir o processo que está acontecendo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a igreja. A Igreja de Piedade do Paraupeba é um quebra-cabeça, na verdade. Ela foi construída no primeiro, em 1711, 13, só que, no entanto, ela foi demolida e foi na frente, próximo aonde ela estava, construída, em 1820, a nova configuração que a gente tem hoje. Aí ela vai ganhar as torres e também as laterais já no final do século. Posteriormente, na década de 40, 60, ela sofre uma grande intervenção no qual toda a técnica construtiva foi alterada. Telhados, madeiramentos, adobes, piso de madeira, tudo foi removido. e ela foi praticamente reconstruída com técnicas novas. Ela não é uma igreja fisicamente de 300 anos, é uma igreja que é de 1940 a 60. Então, a estrutura da materialidade dessa igreja, infelizmente, se perdeu pelas quantidades enormes de alterações ao longo do tempo, sem nenhum critério de intervenção. Então, aqui, a questão do projeto, que o Amorinha falou, foi necessária, porque, estando na obra, a gente conseguiu perceber, porque o projeto foi estritamente lido, a gente acompanhou o projeto em todas as possibilidades, só que o projeto, quando a gente faz o projeto, ele é feito em cima de uma possibilidade, porque a gente não tem como escavar, a gente não tem como abrir a parede, a gente não tem como encontrar coisas que, no processo de execução, a gente vai encontrando. Então, na verdade, restauração é uma caixinha de surpresas. Conforme a gente vai mexendo, a gente vai tendo informações e confirmando ou não, refutando possibilidades que estão no projeto. Então, com o início das obras, a gente teve, por exemplo, a Mitra, que é proprietária, inclusive, eu queria falar que a nossa obra é para uma entidade privada, não é pública, a igreja não é pública, é privada. Então, é importante que a igreja, ela tem como proprietário também o direito de, como seu uso, de dar sua opinião. E aí, ao longo do tempo, algumas alterações, que foi feita uma comissão junto com a comunidade, que o Edmilson está aqui, é membro de comunicar à comunidade a respeito do que estava sendo acontecendo. Ele é a parte que faria essa ponte para a comunidade. Então, a gente tem a Mitra, a gente tem engenheiro da Mitra, a gente tem restauradores com doutorado, com mestrado, a gente tem o pessoal que estava trabalhando com a gente em uma comissão para discutir. Então, todas as questões que a gente tinha em projeto e que, de repente, por conta de achados ou descobertos, a gente tinha que ter uma proposta, uma segunda proposta, foi discutida e foi levantada e foi acordada com essa comissão. inclusive as cores que a gente fez para a comunidade aberta para elas escolherem as cores do interior. A gente encontrou uma quantidade de tintas, ela é muito colorida e ela é a configuração que estava no início do século, antes dessa intervenção da década de 60. Então, alguns aspectos desse período a gente conseguiu resgatar. Piso que a gente encontrou, qual era o desenho do piso hidráulico, resgatou, mandou refazer. O tabuamento de madeira do piso a gente colocou, mas não como era e nem imitando um antigo. O aspecto de materialidade, você vê que tem essa percepção ambiental ali do ambiente, que é aquela de madeira. O forro, ele tinha uma pintura de tinta branca. A gente colocou o forro, não pôde ser colocado o forro que estava previsto no projeto, por conta que a estrutura, ela tem um gesso, um concreto de cinco centímetros, como se fosse uma laje, e sobre isso a laje. Essa estrutura, infelizmente, a gente não tem acesso para ter a condição de avaliar qual era o estrutural dela e quanto de peso ela aguentava. Por conta disso, a gente teve que escolher uma madeira extremamente leve para colocar, e sem colocar outros elementos para que não houvesse nenhum tipo de problema, porque a gente não tem esse acesso para ver. Então, menos é mais. Então, a gente, na hora de pintar, chamamos a comissão, colocamos, olha, podemos pintar ou deixar na madeira. Escolheu-se deixar na madeira exposta. Então, todas as alterações foram reflexo da ação que já estava acontecendo com a comunidade, inclusive a comunidade representada pelo Eudmilson, que está representando aqui, que era para representar todos vocês lá. Então, assim, eu acho isso importante, porque outros aspectos de mudança foram todos baseados em uma discussão longa com a comunidade. Só fechando, que eu acho que o meu tempo está meio que esgotando e eu falo muito. Você está ajudando três minutos. Está bom. Mais três minutos. Uma questão que a gente conseguiu, além de a gente trabalhar com execução de obra, tanto eu quanto a minha sócia, Paula, nós viemos do universo da pesquisa da ciência. Então, a gente trabalha tentando ver o monumento não como uma execução, como uma construtora. A gente vê a área de restauração uma área que tem que possibilitar tanto pesquisa como resultados interessantes de conhecimento mesmo. Então, quando a gente estava trabalhando e a gente começou a perceber que a materialidade, quando a gente conheceu o bem, depois que a gente entrou no canteiro, a materialidade era em segundo, ela ficava em segundo plano e o grande valor ali era o valor afetivo e os valores que a comunidade colocava nesse bem, a gente conseguiu perceber que, de repente, a gente, conversando com a comunidade, conversando com a pessoa, a gente conseguiria atender mais a comunidade do que ficar focado estritamente na questão das paredes, que, na verdade, apesar da comunidade imaginar pela sua configuração física que ela tem em 300 anos, a materialidade é da década de 40. Então, assim, poucas coisas que a gente conseguiu fazer janelas e permitir poucas madeiras de esteio sobraram, a gente deixou aberta como um elemento para poder provar esse período de outro material, mas, na sua grande totalidade, ela é uma igreja que está mais no imaginário da população como uma igreja barroca e a gente, nesse espírito desse valor que é muito importante para eles, a gente trabalhou com eles para poder dar um resultado que seria mais adequado para a comunidade. Então, eu acho que isso é fundamental para entender no processo de restauro. Por exemplo, diferente do processo de restauro que eu estou entregando agora dia 2 de agosto, que é a Casa de Câmara e Cadeia de Mariana. A materialidade, que eu chamo de materialidade, as paredes, o telhado, a técnica construtiva, todos esses elementos estão intactos há 200 anos. poucas intervenções foram feitas. Lá, o principal, na verdade, foi uma consideração sobre a matéria, porque a gente tem um elemento único, extremamente conservado, então, todas as conservações, encaixes, tudo a gente resgatou dentro desse padrão. E eu não tinha isso na igreja de piedade. Então, o projeto, ele simplesmente, ele deu o direcionamento correto para tudo o que a gente fez. As poucas alterações, que é o critério, o projeto é o critério, o critério, o que eu tenho que fazer, qual o direcionamento. E algumas alterações foram necessárias frente a isso que eu acabei de dizer, principalmente para atender. A questão da discussão com a Mitra, a questão do museu, não tinha projeto museológico, não se pode fazer museu sem projeto museológico, quem vai pagar secretária para cuidar de museu, quem vai pagar a conservação dessas peças. Essas questões todas foram levantadas porque tinham a expectativa. Então, se mudou, não mudamos as paredes, ficou como estava a igreja na sua configuração original. Eu estou falando e esqueço de passar, gente. Aqui, olha. Então, essa daqui é a configuração que a gente fez, que é a configuração original, que não criamos, mas os espaços estão exatamente como na sua originalidade. No projeto, a gente tinha a proposta, que não está indo aqui, mas de fazer uma sala. Aqui, essa daqui era do projeto, que tinha uma sala. E isso é muito complicado quando a gente trabalha com museu. entra em outro hemisfério que não é da igreja. Bom, vou só passar essas fotos para vocês conhecerem. Aqui no processo, o forro que eu estava falando que era para ser pintado branco, o piso que foi colocado, são tábuas de 15, não são tábuas como um falso. As cores que foram encontradas, realmente é muito colorido, e com a comunidade, a gente pinta de branco, chamamos a comunidade. Pinta de... Vamos resgastar as cores da década de 50? Vamos. Então, foi feito tudo em acordo com a comissão e com o pessoal... O piso hidráulico que foi descoberto nas escavações que a gente teve que fazer, esse foi encontrado três. Esse piso era o mais antigo. Aí, a terceira fase. Ah, a obra foi em três fases. Primeiro, o contrato com a prefeitura, que era a verba pública. Então, a gente teve o estrutural, que foi feito exatamente como estava no projeto estrutural. A torre estava com problema. Algumas alterações foram precisas apenas na laje, que a gente teve que fazer o restauro da laje e não a demolição, porque, na verdade, a gente não tem noção, não existe um projeto estrutural. E, como no Egito, a gente não sabe o que pode demolir, o que pode abater e atrapalhar. Como um dos grandes problemas foi a questão do couro, o grande problema dele é que ele tinha uma viga de concreto e tinha uma coluna de concreto na parede, só que uma não encontrava com a outra. Então, coisas desse tipo que foram fazendo, a gente não tem acesso, tinha que tirar todo o reboco da igreja, tudo para ter acesso. Então, evitou-se fazer grandes intervenções de destruição para que o prédio pudesse ser preservado. Na segunda etapa, foi o arquitetônico, que foi os pisos que eu mostrei, telhado, cobertura, a remoção das telhas. A gente não trocou as telhas 100%, porque uma descaracterização, às vezes, acontece quando a gente troca tudo. A gente trocou a bica e deixou a capa para ter um aspecto de ancianidade. e aqui, no caso também, a gente já começou o artístico, que era a terceira fase. Acho que estou falando muito... Acho que são importantes aqui. Desculpe, mas me parece que está todo mundo muito atento. Mais dois minutos para ele, pode ser? Vocês autorizam? Então, está bem. Você recebeu mais dois minutos. Eu falo rápido ainda. Parece-me que a população desejava ver isso tudo lá na Câmara. Tão simples assim. Mas, nessa oportunidade, a gente valoriza a sua participação. Mas, uma questão importante é que a comunidade, por exemplo, a gente fez agora a restauração das imagens. O ateliê é aberto dentro da casa paroquial. Pouquíssimas pessoas foram visitar. Então, a gente tem uma... Infelizmente, a gente não tem realmente a visitação, porque a gente deixa aberto e as pessoas têm um pouco de dificuldade, talvez receio, talvez intimidação, de frequentar os nossos espaços de restauração, que é um problema para a gente, porque a gente tem que ter... Oi? Está bem. Não, mas isso não é da prefeitura. Estamos sendo transmitidos pela TV Assembleia e a gente pede que, quem for utilizar a fala, até possa trazer essa riqueza. O que a gente ouviu aqui é porque ainda não tinha sido divulgado. É um estímulo à divulgação, talvez. Bom, aqui, só na terceira fase, a gente teve, então, uma descoberta fantástica que os retábulos, eles são a parte mais antiga da igreja, porque, na verdade, eles foram retirados da capela que foi demolida e foram recompostos numa nova configuração, nesses novos retábulos, tanto colaterais quanto o retábulo mor. Então, a gente tem peças que são do início do século XVIII e tem peças que são do início do século XIX, tudo no mesmo lugar. Quando a gente foi remover as repinturas, a gente chegou numa questão muito complicada. A gente vai deixar no século XIX, a gente vai deixar no século XVIII, vai ficar no estado do século XIX, que também coincide com a nova configuração da criação da igreja. Então, essas discussões foram todas tomadas em conjunto com a Mitra, com a prefeitura, com a AMA, a aldeia, com o representante da comunidade. Então, não há nada que foi feito às escuras no processo. E a gente tem quatro anos de obra trabalhando naquele lugar. A comunidade é desse tamanho. Então, a gente quer que vocês vão participar. Ouviu, porque agora já acabei a minha parte. Adriano, se vocês acham que ele merece palmas pela apresentação, que é vontade. Adriano, este mesmo método da obra que está sendo feita na Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, também com a visitação? Sim, sim. A gente tem na Casa de Cadeia de Mariana também... É uma coisa que, na verdade, a gente começou em Belo Vale, na época, com a restauração que a gente estava fazendo lá da estação, que é... O tapume causa um afastamento da comunidade. A gente dá transparência e a gente tem que ter controle. O canteiro de Almeida é a transparência, principalmente tendo tela em vez. Isso já é um ponto de compatibilização e trazer a comunidade para o processo. Isso foi feito em Mariana também. Eu vou fazer uma visita nesses dias. Vai na inauguração. O governador resolveu não ir no dia de Minas. Vocês sabem que foi calçar a chinela vaiana, que ele gosta dessa propaganda. Não foi a Mariana, que é a primeira capital. portanto, a transferência da capital que ocorre por força de decreto desde 1970... Não aconteceu. Não aconteceu. Mas eu vou... Os marianenses estão bem chateados. Exato. Também uma outra pergunta breve, para a gente passar para a próxima fala. Vocês produziram um texto sobre as diferentes, vamos dizer assim, intervenções que você classificou aqui, que deu um salto de 1711 para 1713, depois o senhor volta em 1820, que é ano importante. É, ano da independência. Ano de relações, França-Brasil, inclusive, de proibição de enterro nos ados das igrejas, o que deve ter levado a alguma intervenção também ali. Vocês produziram algum texto? Porque eu acho que nós temos aqui, eu propus ao deputado João Vitor, que nós temos uma iniciativa, a partir desta audiência, de um projeto de lei do relevante patrimônio cultural e material para o Estado de Minas, desta matriz. Que nós poderíamos incluir esse texto para que a comunidade também tivesse essa riqueza que vocês produziram, preservada dentro de um processo legislativo estadual. Vocês têm esse texto? O processo de restauração, nós fazemos exatamente como é solicitado pelo IPHAN e pelo IEFA, mesmo não sendo para esses órgãos. Então, ele segue... Quando eu vou mandar uma planilha de cobrança, ele segue com um relatório, com todas as atividades mensais e com o diário de obra de todas as atividades. Além disso, como nós também trabalhamos, nós já fizemos dois artigos sobre tanto o pessoal da Mitra, que era o arquiteto, fez sobre a parte de estacamento, estaca-raiz, e tem outro artigo que nós já fizemos agora, publicamos no Congresso Internacional, da parte de artístico. Então, há uma produção pouca, porque nós não temos muito tempo lá. Mas seria fantástico o lançamento de um livro com tudo isso. Se o senhor puder, nós gostaríamos de citar os artigos para que sejam também preservados para a posteridade. Mas, gratidão. Desculpe, estou fazendo mais intervenção. Daqui a pouco, o César tem que fazer mais. Obrigado. Obrigado. o Flávio Lemos Carçalade, que é professor da Escola de Arquitetura. Que prazer também, porque sempre tive referências do senhor, professor. E Escola de Arquitetura da UFMG, esta. É porque não colocaram aqui para nós. É da UFMG. Se o senhor puder fazer a apresentação completa. Seja bem-vindo. Ok. Obrigado. Bom, boa tarde para todo mundo. Bom, mais de dez anos depois, eu estou de volta a esse assunto. Espero que eu consiga lembrar, não é, Natalice? Eu reconheço poucas coisas. Nós trabalhamos muito com a comunidade na época, mas, em dez anos, as pessoas mudam um pouco. Eu lembro do Natalice, que tinha um pouco mais de cabelo à época. Mas esse trabalho foi feito a pedido da prefeitura, e ele foi feito dentro da Escola de Arquitetura da UFMG, porque ele apresentava uma série de questões, que eram questões complexas para nós resolvermos. Então, aqui, basicamente, deputado Leleco, no projeto de restauro, tem uma ampla revisão histórica da igreja que pode te ajudar nisso que você está querendo. Então, aqui nós vamos ver alguns slides, só mostrando rapidamente o que era. A igreja começou, aí vocês estão vendo, final do século, início do século XVIII, final do século XVII, era uma capela, e, com o tempo, ela foi demolida e foi criada a nova igreja, como o Adriano já disse. E, ali do lado, vocês estão vendo também algumas fases de modificação dessa própria igreja. Então, o processo de restauro, a ideia do projeto de restauro, ele parte da análise histórica da evolução temporal da igreja, e nós chegamos a essa conclusão que o Adriano também já colocou, que o que nós temos ali na realidade é uma igreja em concreto armado, que não é colonial, como se acredita, mas que ela incorporou com o tempo os elementos de arte integrados, que são os altares colaterais, basicamente, e que mesmo eles foram modificados para caber na nova realidade. Ou seja, eles sofreram um processo de estica e encolhe, de acordo com a necessidade, foram descaracterizados, mas mantém também ainda muito da sua configuração original. O conceito geral do projeto, que foi amplamente discutido, não só com técnicos de outras universidades brasileiras, mas também com a comunidade da época, ele mostrou a importância, mostrou que a igreja, quando falamos da igreja, não tratamos da importância só do edifício, mas da igreja como instituição. Então, o material histórico que levantamos mostrou a importância da igreja naquele lugar, exatamente também como parte de uma área proibida pela coroa de circulação de pessoas. Então, embora o edifício não seja um edifício do início, do final do século XVII ou final do século XVIII, ele tem uma importância histórica fundamental e incorpora, não só no próprio sítio, mas também elementos importantes. Essas são imagens da época, esse PowerPoint de 2015, que foi feito a partir desses encontros e desses estudos. E aí temos a data de 1840, como foi colocado com o Adriano, como sendo um marco importante. O problema que a igreja teve foi que, no meio do século XX, aqui também que os bens móveis são oriundos da primeira capela e tem traços de autoria de artistas que fizeram outras obras na região do ouro. Aí vocês estão vendo como ele sofreu um processo de esticamento, porque temos uma série de espaços escritos, pintados em azul claro, que não são mesmo típicos do altar barroco e rococó, porque eles não têm ornamentação. Então, os elementos integrados foram justapostos ali. Deve ter sido um problemão o processo para resolver esse problema, porque o projeto foi o de restauro arquitetônico, nós não fizemos um projeto de restauração de elementos artísticos. Agora, as intervenções de 60, 70 e 80 foram uma catástrofe para a igreja. Parece que foi contratada uma empresa que fez a obra em pouquíssimo tempo, algumas semanas, e chegou a vender o forro que existe até hoje e que está na posse de uma artista global. Eu esqueci o nome dela, quem era? É da Eva Vilma, não é? É, mas a gente não chegou a pesquisar, seria verdade, porque a gente deixou isso para a parte da época do restauro. Mas essas pinturas, elas são pinturas de nenhuma qualidade artística, essas que existiram nessa época. Então, ela era um problema, realmente um problema de restauro muito grande, porque a gente não teria como voltar o que ela nunca tinha sido e nem uma suposta feição original que ela nunca teve. E aí nós partimos, então, para uma discussão sobre as diretrizes que deveriam ser seguidas para o projeto de restauração e na obra. E chegamos a uma série de questões. Uma dúvida, uma curiosidade. O senhor pode voltar? Esse slide anterior, por favor. Mais um? Não, um anterior. Essa esquerda, esse teto à esquerda que teria sido retirado, não, essa aí é a matriz de ouro branco. É porque esse PowerPoint, ele tem uma apresentação longa. Eu fiquei curioso qual que a Eva Filma levou, que ela teria levado, para não cometer uma injustiça aqui com a pessoa. E aí, porque aí a gente discute uma série de questões estilísticas. Nós que usamos exemplos de outras igrejas para fazer essa discussão estilística. E eu não teria tempo, obviamente, de fazê-lo aqui. Era só uma curiosidade. A gente tentou resgatar algumas qualidades expressivas, artísticas, a supressão dessas pinturas, o entendimento das questões de degradação. Na época, o Roger, inclusive, tinha verificado que um grande problema era a questão da drenagem, porque aquela parte de baixo da igreja estava com uma verdadeira caixa d'água ali. Então, até a gente chegar das diretrizes de intervenção, chegamos a fazer diretrizes para o sítio externo, de demolições, de paisagismo. A ideia da implantação de um pequeno museu, que o Adriano tem razão, isso precisa, de ter um projeto museográfico, porque o projeto de restauro abre possibilidades para uma série de outros. Essa foi uma vista da proposta que a gente tinha feito, de integração, a criação de alguns banheiros públicos, que também não foram feitos, optou-se por utilizar os banheiros químicos em dias de visitação, diretrizes para as fachadas e volumes, alguns exemplos, algumas fotografias históricas, e também uma maquete virtual, mostrando o que se imaginava em termos de exterior, também o interior do templo, mostrando o que se imaginava, a ideia da pintura, mas, na época, a gente não chegou a fazer uma prospecção, coisa que teria sido feita na obra, e algumas atividades de melhoria, inclusive disposição das peças que estavam muito defasadas. Essa planta também, o Adriano já mostrou, a recomposição cromática, algumas diretrizes muito genéricas para os elementos artísticos integrados, para a cobertura, e levantamos também algumas questões para diretrizes do tombamento, inclusive para, eventualmente, informar o IEFA sobre valores que poderiam levar a um tombamento estadual, que era o desejo da comunidade na época. Estadual, não municipal. A formação. E aí a gente quis mostrar exatamente aquela tese que eu falei no início, que a importância da igreja não está ligada apenas à materialidade, mas também a essas questões da dimensão simbólica que estão impregnadas através da existência da igreja ao longo do tempo. A gente propôs o tombamento dos bens móveis e o registro como patrimônio imaterial na categoria de lugares. Bom, é claro que não dá tempo de explorar toda essa parte técnica do restauro, mas esse foi o projeto que foi feito e que serviu de base para a restauração. Nesse sentido, o Adriano também tem toda a razão ao dizer que o projeto de restauro é muito modificado na execução da obra, porque na execução da obra você tem, você abre o paciente. No diagnóstico, a gente, que é o diagnóstico que serve ao projeto, ele é feito com a materialidade ainda intacta, ainda mais quando a gente não tem muitos recursos para coisa que a gente não tinha na época, para fazer muitas prospecções, inclusive, de estrutura. Então, essas modificações, elas são mesmo comuns à obra de restauro. Mas, como eu falei inicialmente, eu participei desse projeto até 2015. Depois disso, eu nunca mais fui chamado para coisa nenhuma, nem consultado para coisa nenhuma. E só hoje, inclusive, através do Adriano, em que eu fiquei sabendo que a obra está em execução. Já fazia muito tempo que eu não ia lá. E o que me... Essa coisa, assim, na época, o Roger pode até me... me autorizar, eu não achei que ela ia durar tanto tempo sem restauro. Eu acho que essas igrejas de Minas, não é, Andréia? Essas igrejas de Minas é Deus que protege. No caso, Nossa Senhora da Piedade. Porque eu achei que, se não fizessem obras imediatas, as torres, pelo menos, elas cairiam. Então, esperar cinco anos, parece que foi isso, para começar as obras é um pouco de milagre também. Muito obrigado. A gente se sente aqui mal, de dar pouco tempo para fazer tanta coisa. Deputado Leleco, se me permite, até com um desabafo, que pena, que pena que isso foi negado à comunidade. Que pena. A comunidade está vendo pela televisão, pela TV Assembleia, mas que pena que a Câmara Municipal de Brumadinho negou isso ao seu povo, negou isso à sua gente, conhecer mais a sua história, da sua cultura, do seu patrimônio, de um patrimônio religioso, cultural. E vale aqui destacar, nós temos uma sociedade multirreligiosa. Nós temos católicos, nós temos evangélicos, nós temos espíritas, nós temos pessoas da Umbanda, do Candomblé, nós temos ateus. Agora, pouco importa a religião. Isso é um patrimônio da cultura de Minas Gerais. Claro que, para o nosso povo católico, tem um valor ainda mais inestimável, que é o valor de um espaço religioso, que é o valor de um templo religioso. E isso não tem preço em nenhuma cultura na história da humanidade. Agora, eu estive recentemente em um país muçulmano. Eu não sou muçulmano, mas isso não impediu que eu tivesse respeito e reconhecimento artístico, arquitetônico, cultural por aquilo que eu estava ali vendo, pelas mesquitas de 300, 400 anos. Então, eu não sou muçulmano, mas eu tive um respeito enorme por aquilo ali, porque é parte da história da humanidade, parte da história daquele povo. Então, isso aqui é de qualquer mineiro, qualquer mineira. E aqui eu quero deixar registrado o meu sentimento de lamento da Câmara Municipal de Brumadinho ter impedido essa beleza que a gente está vendo aqui para o povo da cidade. É uma pena. Deputado, eu gostaria de pedir aos que vieram de Brumadinho, inclusive com a camisa, que pudessem ficar de pé, para que aqueles que estão aí vendo pela TV pudessem ver o apelo popular e esta livre manifestação. Nós tivemos alegria de acolhê-los aqui, está bem? E vamos reforçar o pedido que a Câmara faça o mesmo. Parabéns a vocês. Parabéns ao deputado João Vitor Xavier pela sensibilidade desse tema aqui na comissão. Muito obrigado. Vamos ouvir o Edmilson Leandro Maia, membro da Comissão de Restauração da Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Lembrando que nós temos pessoas aqui na mesa, vão utilizar aqui, mas também depois a gente pode utilizar, está bem? Porque fica bem bonitinho, perto ali daquele banner também que vocês organizaram. Boa tarde a todos. Senhor deputado, toda a mesa, ao qual eu quero cumprimentar e agradecer. o senhor deputado João Vitor Xavier, carinhosamente também o senhor deputado Leleco, assim todos chamou, e eu também peço a liberdade para assim me manifestar. Mas é assim mesmo. Às vezes quem dá o apelido para a gente fica livre dele, e eu carrego a vida toda. Ai, que bom. Leleco mesmo. Eu quero, em nome da comunidade, agradecer, através dos senhores aqui, todos os outros 77 deputados que sensibilizaram com essa nossa causa. Agradecendo também ao nosso nobre vereador, Daniel, que comprou com a gente essa briga, o Gabriel, e também aqui o Guilherme Moraes. para nós foi uma decepção muito grande, senhor deputado, uma derrota muito grande, que nós tínhamos a esperança, quando nós fizemos já várias manifestações acerca dessa obra, do término dessa obra, fizemos vários abraços à matriz, através de todos os fiéis, de Nossa Senhora da Piedade. e não surtiram efeito na Câmara Municipal. Então, eu quero aqui, como eu agradeci, deixar aqui registrado o meu repúdio ao nosso executivo, ao nosso legislativo. O senhor prefeito não pôde estar presente, mas aqui não se encontra nem o vice-prefeito, nem a presidente da Câmara para representar o prefeito. Apenas o Hebert, mas ele aqui está representando ao patrimônio, à Secretaria de Cultura e Patrimônio. Então, fica o meu repúdio que a quem nós tínhamos a esperança de nos socorrer, que seria o nosso UBS, a nossa emergência, para que nós pudéssemos ter essa audiência pública, os nossos representantes, que nós achávamos que seriam nossos representantes, os nove vereadores da Câmara Municipal de Brumadinho, nos virou as costas. e cada fala do senhor, nós nos emocionamos, porque o senhor sentiu na pele o que a população passou. Para nós foi uma derrota muito grande quando nós recebemos a notícia de que 11 vereadores votaram contra. Por que será? Tem algo a esconder? Tem algo que a população não pode saber? O que nós queríamos saber apenas é qual o investimento dessa obra. eu que sou da comissão, essa obra foi orçada em aproximadamente 3 milhões de reais. Ela teria o início e o término em 3 anos. Isso a população ficou muito ansiosa. E aqui nós também deixamos registrado quantos fiéis partiram na esperança de ver essa obra terminada. como muito bem colocou o nosso jornalista, o Marcos, em 2015, quando esse projeto foi apresentado para nós, já era o último dos últimos, porque o corpo de bombeiro já chegou lá interditando a nossa casa e a defesa civil também. O Adriano bem colocou, o couro estava já em uma distância de quase 5 centímetros, descolada da parede. E nós não podíamos mais ter acesso, está ali o tio Flávio, que é o responsável de bater o sino lá, nós não podíamos mais ter acesso. A torre já tinha uma inclinação de aproximadamente 40 centímetros. Então, foi a emergência. E aí nós vimos até, de 2015, 2018, a obra parada e a igreja caindo. É um descaso muito grande que nós tivemos de todo o poder público. Então, o que a população quer saber? O Adriano até colocou bem, aqui, Adriano, a população, em momento algum, tem desconfiança do seu trabalho, do trabalho sério, da sua empresa. Tudo que você colocou realmente foi, sim, colocado para a comunidade, através de quem os representa. Sou eu, mas eu transmitia também para a comunidade. As cores, os pisos, tudo isso. Então, nada disso foi, a população teve desconfiança e acha errado. Foi colocado que não conseguiríamos restaurá-la 100%, mas que aproximadamente 85%. E isso, para nós, já estava bom em vista do que era. Então, para nós, essa obra, de início, a primeira etapa, a prefeitura disponibilizou, através da Secretaria de Cultura, que seria 400 mil reais, para a parte estrutural, para o destacamento da torre que estava caindo, essas coisas. Desses 500 mil, teve um aditivo, chegou próximo a 600. Esse é o dinheiro da prefeitura. E o outro valor, pelo menos é o que foi passado para a comissão, aproximadamente um milhão de reais, que foi disponibilizado pela Lei Rouanet, pela Valorec. Esse é o valor que a comunidade sabe que foi gasto. E teria a terceira etapa, que seria mais ou menos um milhão de reais, que é a parte dos elementos artísticos. Então, assim, quando o prefeito soltou que nós fizemos a manifestação, que foi gasto 2 milhões e 800 reais, já tinham sido gastos, se a obra estava orçada em 3 milhões, então já estava próximo do que seria gasto. Mas onde iria gastar mais esse valor, se a obra não estava nem na metade? Então, aí nós fizemos, recentemente, uma manifestação, mas um abraço à matriz. e pensamos que iria surtir efeito para a Assembleia, perdão, para a Câmara Municipal. E aí, quando a Câmara Municipal virou as costas para nós, não nos deixou que a comunidade, e hoje aqui o Geraldo está até aí, ele falou assim, mas só isso, de gente que veio, Geraldo, devido ao horário, à distância, e, senhor deputado, a gente queria estar lotando esse plenário, mas, devido ao horário, o labor de cada um, no interior, todos trabalham fora, têm suas obrigações, isso nós queríamos que fosse lá, tivesse uma oportunidade, que fosse lá para que, justamente como o deputado Leleco colocou, para que toda a população pudesse tomar conhecimento dessa riqueza. Mas, infelizmente, nossos vereadores, nossos nobres vereadores, não puderam, não nos deram essa oportunidade. Mas, com certeza, muita gente está acompanhando. Então, aí, o Adriano também colocou, Adriano, que a Mitra é dona do patrimônio lá. Sim, mas é uso e fruto da comunidade, é nosso. E a Mitra não tira lá uma imagem sequer sem a nossa, que é essência. Tanto é que as imagens que foram restauradas, as imagens menores, não é de menor importância, mas são imagens que não têm tamanha notoriedade. essas imagens, foi feita uma comissão que acompanhou a retirada e a Maria Lúcia, perdão, a Gorete, levou para nós. No dia de entregar, nós tivemos que assinar e conferir. Então, é da Mitra, sim, mas é uso e fruto nosso. E as imagens que estão sendo restauradas, eu, você falou que está aberto. Eu, como comissão, fui lá várias vezes, acompanhei. Tanto é que essas imagens, a Nossa Senhora da Piedade, essa veio, essa veio, foi doada pela coroa portuguesa, o senhor morto, o senhor dos passos e Nossa Senhora do Rosário, que tem um broche também, que foi doada pela rainha. Então, a população só aceitou, e eu coloquei para eles, que se fosse restaurada, se fosse montado o ateliê lá e com a comunidade acompanhando. Por quê, senhor deputado? Nós já fomos vítimas, e está a minha mãe, já com sua idade 70, tio Flávio, o Geraldo, eu não tive a oportunidade, mas várias vezes eles cercaram carros dos padres que deterioraram nossa matriz, levaram várias imagens nossas, também do século XVIII. Então, eles só aceitaram que essa restauração fosse feita com a população acompanhando e lá na comunidade. Então, Mitra, sim, proprietária, mas tudo lá é nosso, é patrimônio, nosso patrimônio, da comunidade católica e do município. Então, senhor deputado, mais uma vez eu quero agradecer, e a comunidade quer sim, o Marquinhos já colocou, a gente só reforça. Nós queremos saber quanto foi investido, quanto ainda vai ser investido, por que da demora, por que só agora, e recentemente, nós temos o grupo da comissão e da construção, e eu coloquei lá, e o Ebert respondeu que eles estavam atrás, que o novo presidente agora estava disponibilizando novamente a Secretaria de Cultura, perdão, o Ministério da Cultura, e que aí sim poderia vir esses recursos que estavam faltando. Mas o dinheiro surgiu do nada, depois do senhor deputado e os novos deputados aqui, votarem, essa comissão, votar essa reunião aqui para a gente discutir. Então, por que só agora o dinheiro surgiu? E esses outros valores que foram depositados na associação eram realmente R$ 2 milhões? Esse dinheiro foi colocado lá? Se foi, não foi colocado para a comissão que está acompanhando a obra. Porque, para nós, foi colocado apenas R$ 1 milhão, aproximadamente R$ 1 milhão e R$ 700 mil. O valor que está sendo restaurado, as imagens, foi eu conseguir, através do... pode ser até através da secretaria, mas o secretário de esporte, o Giada Valci, a quem eu liguei, falei para ele que a Maria Lúcia falou que a Mitra não tinha condições de restaurar essas imagens. O Adriano me colocou os valores, eu corri atrás, nós conseguimos, através do secretário de esporte, o Giada, que disponibilizou e me informou que esse dinheiro já estava disponível. Então, esse valor nada tem a ver com a restauração da matriz. Então, fica aqui a pergunta da comunidade, quanto mais vai gastar? Vai ter licitação? É um dinheiro da prefeitura, mas agora surgiu? De onde vem? É isso que nós gostaríamos de saber. Ótimo. O vereador pediu aqui um contribuição. Só um minutinho, deputado. Gente, o trabalho aqui na mesa não para e eu não podia deixar de vir aqui já anunciar, dando os parabéns ao deputado Leleco e ao deputado querido amigo João Vito. Projeto de lei não tem o número ainda que está sendo protocolado agora. Declaro como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais. A tricentenária Igreja Matriz Nossa Senhora de Piedade. no distrito de Piedade do Paropeba em Brumadinho. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica declarado como patrimônio histórico, cultural, religioso, turístico, paisagístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais. A tricentenária Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade no distrito de Piedade do Paropeba. Artigo 2º. A Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade materializada as práticas religiosas locais, arquitetura citencentista, sendo um dos maiores símbolos de Brumadinho, ajudando a contar a história do povo do município e de toda a região, vindo a celebrar há mais de 100 anos no dia 8 de setembro, o jubileu da padroeira Nossa Senhora de Piedade. Fica autorizada a destinação de recursos públicos para o apoio à ação de restauração, preservação e valorização do patrimônio do patrimônio de que trata esta lei por meio da dotação orçamentária própria. O bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamentos, registro ou de outros procedentes administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Esta lei entra em vigor a sua publicação. Sala de reuniões, dia 18 de julho de 2023, autoria, deputado Leleco Pimentel, PT, autoria, João Vito Xavier, Cidadania. Então, já fica aqui os trabalhos sendo realizados por esta mesa, o agradecimento de toda Brumadinho aos dois deputados. Em verdade, nosso reconhecimento a toda essa iniciativa ao deputado João Vito, em razão também da ausência dessa legislação estadual, que não é o tombamento, mas é o reconhecimento deste patrimônio que pode, inclusive, ajudar no processo. Então, deputado João Vito, nosso reconhecimento da sua iniciativa. Foi uma contribuição apenas aqui dos trabalhos nossos. De forma nenhuma, deputado Leleco, eu quero compartilhar e fazer justiça a parceria desse trabalho e reforçar. Se não fosse a generosidade de V. Exª, nós não estaremos tendo essa audiência pública. que o senhor abriu mão do seu recesso, das suas férias, podia estar com a família, podia estar descansando, o que é muito justo, porque a gente sabe tanto que um mandato demanda tempo, e o senhor veio aqui colaborar, a sua assessoria redigiu essa peça legislativa. Eu te agradeço muito por toda a generosidade nesse processo. O senhor que é um historiador, um professor da área e que, com muito carinho, está pegando essa empreitada conosco. Muito obrigado, deputado. Parabéns. Teremos uma voz feminina. A Maria Lúcia Videira Guedes, que é diretora financeira da Associação Comunitária e do Meio Ambiente da Aldeia. Ama a Aldeia. Com o tempo também, se necessário, mais algum tempo, me avisa. Boa tarde a todos e boa tarde a todos da mesa. Boa tarde. Bom, vamos começar. de onde surgiu a Ama Aldeia? Que foi a pergunta até que o Marcos Amorim dirigiu. É o seguinte, desde 2017, eu trabalho na Secretaria de Turismo e Cultura, na parte de cultura principalmente. A gente tenta desenvolver a cultura e piedade, a igreja, e todo o complexo de piedade é voltado para fundo religioso. Tanto que a gente, quando falamos em turismo, para piedade, a gente fala no turismo de fundo religioso. Então, o que acontece? Junto com a Mitra Gorete, que está aí, a gente sempre correu atrás para ver se conseguia algum patrocínio para começar a restauração da igreja. A prefeitura já tinha feito a parte dessa viga estrutural que precisou, mas precisava continuar. a gente pensou, porque toda vez que você vai em uma empresa, principalmente as empresas maiores, elas usam os patrocínios através de lei de incentivo, que é onde elas descontam também um pouco do imposto de renda delas. Então, a gente já tinha ido muito na Valorec, que é a empresa que está ali em piedade, trabalhando muito para ver se conseguia algum patrocínio lá. Então, surgiu que eles pediram para a gente entrar com patrocínio através da lei, para eles poderem colocar alguma coisa. Como na época precisava, para poder entrar com o projeto na lei de incentivo, de uma associação, poderia ser uma pessoa física, mas a pessoa física, às vezes, quando você entra com um projeto muito grande nessas leis de incentivo, não tem tanta, eles não têm tanta boa vontade de aprovar. Então, na época, pensamos em entrar através da associação que a Mitra tem e faz vários projetos para a igreja. Só que, na época, tinha uma veração de tantos projetos por ano e ela já estava com todos os projetos lá esgotados, então, fomos procurar outra associação. Como eu faço parte da diretoria da Amaldê, sou uma das fundadoras em 88 da associação, e já estava, nós já mexíamos com muitos projetos de lei de incentivo, tanto estadual como federal, nós entramos em nome da Amaldê. Assim surgiu a Amaldê, Marcos. E é uma associação que, fundada em 88, em Casa Branca, mas que dentro, ela já é até, tem categoria de OSCIP, nós estamos até renovando agora a nossa categoria como OSCIP, ela já trabalha não só em Casa Branca, mas em todo o Vale do Paropeba com vários projetos, na área cultural, na área ambiental. Então, assim, são vários projetos que nós vemos fazendo durante esse tempo todo de existência. Então, assim, assim surgiu da Amaldê entrar com o projeto na Lei Rouanet. Nós dividimos em etapas, e isso foi uma coisa que nós conversamos muito junto com a Amita, com o arquiteto Ebert da Vita, que sempre esteve com a gente, da gente fazer em etapas, porque a gente conseguiria um valor e depois entrava com o outro. Por isso que foi dividido em etapas. A gente dividiu. Agora, como vai? De onde surge o valor, gente? A gente, para entrar com um projeto de restauração de qualquer coisa, você tem que mandar um projeto arquitetônico, e ali vai todos os valores. e aí é que é aprovado, aprovado no Ministério, passa pelo IFAM, ele aprova, e depois é que eles liberam. Agora, quando o Ministério libera, ele não dá o dinheiro para a gente. A gente, a partir da aprovação do Pronac, a gente vai atrás das empresas para conseguir o patrocínio. Há um tempo atrás, mais ou menos um ano, Dom Vicente me chamou lá no gabinete dele e falou assim, por causa do rompimento da barragem, ele também lutou muito com essa questão do que aconteceu. Ele me chamou lá e perguntou, por que você arruma só patrocínio com a mineradora? Aí eu falei assim, Dom Vicente, o que nós temos dentro do nosso município? Nossa mineradora. E elas têm obrigação de repor o que elas tiram também da gente, através de algumas coisas que eles fazem. Agora, se o senhor arrumar para mim outra empresa sem ser mineradora para mim buscar o patrocínio, eu vou também. Eu não estou escolhendo a empresa, eu quero saber onde vai conseguir o patrocínio. No primeiro momento, a gente conseguiu com a Valorec um milhão de reais. O projeto aprovado, com a planilha toda que foi para a lei de incentivo, é de 2 milhões e 400 e tanto. Está lá no salíquido, qualquer pessoa pode ver. Não tem segredo, não é nada escondido. Depois, eu fui atrás, entrei com esse projeto no Instituto Cultural Vale e consegui mais um milhão e cem. E também consegui mais um pouco a Valorec, que era o restante, que era 300 e poucos mil reais, para completar o que foi liberado dentro dessa etapa do projeto. Agora, o que acontece? A gente viu que não ia dar para fazer tudo. Então, entramos com um aditivo, do Ministério da Cultura, que está lá desde o meio do ano de 2022 e até agora eles ainda não liberaram, que era para completar mais um pouco. E, nesse meio tempo, a gente conseguiu, com o fundo de patrimônio, fazer a restauração das imagens para a obra não parar totalmente, porque elas teriam que ser feitas. Então, é isso. E agora, a prestação de conta disso tudo está sendo feita para me entregar no Ministério. A hora que ela estiver toda pronta, pode qualquer pessoa ver, até no site do Salic. Eu queria perguntar se, quando foi enviado para o Ministério, se a senhora poderia enviar uma cópia aqui para a comissão na Assembleia. Eu faço tranquilamente, porque isso não é segredo. Até no Salic você vê. Estou colocando isso de maneira muito respeitosa, sem levantar nenhum tipo de questão ou de ilação sobre qualquer perspectiva de que acha qualquer questão equivocada. justamente para a pessoa ver que não existe segredo. Existe claridade. E o nosso objetivo é até colaborar com essa comunicação para com a comunidade. Nós já entregamos todo o material para a empresa de consultoria Neoplan, que faz a prestação de contas e acompanhamento desses projetos com a gente. Então, ela está mexendo com a prestação de contas da gente, que a gente tem que mandar para o Ministério. E, a hora que ele estiver todo pronto, eu posso perguntar para qualquer pessoa. Pessoal, é só um minutinho. Vejam, nós tivemos aqui todo o carinho, ouvimos todos. Queria pedir o mesmo, que a gente pudesse ouvir a senhora Maria Lúcia Videira. E as palavras que ela traz, as informações, são tão importantes, inclusive o requerimento já feito aqui pelo deputado João Vitor, pedindo a prestação de contas, e nós vamos fazer para o requerimento. Mas eu gostaria que ela pudesse concluir. É, não, eu quero dizer assim, qualquer coisa, por exemplo, me causa estranheza com o Edmilson, que representa a comunidade, que está dentro da comissão e nunca levantou essa questão para a gente colocar até para ele ir para a comunidade, entendeu? Porque não existe segredo, não existe. Então, qualquer coisa que precisar, a gente está ali para olhar. Não tem problema. É só um minutinho aqui, porque suscitou dúvida, então a interpelação faz parte da audiência, não é, gente? Ela é respeitosa, porque a gente dirige aqui a palavra sobre os assuntos abordados e não sobre as pessoas. Está bem? Então, respeito com a senhora Maria Lúcia, que é representante, diretora financeira da Associação Comunitária e do Meio Ambiente da Ama Aldeia, que foi criada em 1988. Eu ouvi aqui. A senhora, só me permite, nós temos aqui uma interpelação breve do nosso querido Daniel... Não, é do... do Marcos, que é editor-chefe do jornal Folha de Brumadinho. Deputados, eu gostaria de questionar uma informação que nós temos aqui, foi tirada no dia 31 de maio, agora, de 2023, às 15 horas e 26 minutos, no Ministério da Cultura. Essa informação está aqui do valor que foi aprovado de R$ 2.448.369,02. Isso é do projeto de execução da obra de restauração da igreja de Nossa Senhora da Piedade. A informação que nós temos é que houve um aporte da Valorec no valor de R$ 848.369,03. Depois, tem um outro aporte de R$ 500.000,00 e depois, tem um outro valor de R$ 1.100.000,00. Então, é o seguinte, eu queria entender isso, porque essa é uma data agora do dia, a data da situação, 2 de janeiro de 2023. Ou seja, esse valor aqui é um valor que foi requisitado agora num projeto que deu entrada no Ministério da Cultura, agora, recente, ou esse valor, porque a obra já estava paralisada. Você dá uma aldeia, o questionamento dá uma aldeia. Está bem, olha só. É só esse questionamento que eu quero fazer, porque a informação que nós temos é que isso foi, parece que é o período que foi entrada agora no dia 2 de janeiro de 2023, esse valor total de R$ 2.448.000,00 e tantos. Está bem. E sendo que a obra já estava paralisada, ou seja, é mais um valor que está sendo requisitado pelas mineradoras, para as mineradoras? Eu só gostaria de dizer do método aqui em que numa audiência pública a gente procura trazer as dúvidas e se tiver condições de trazer esclarecimento na mesma audiência, a pessoa se sinta livre para responder. Mas nós também estamos fazendo questão, deputado João Vitor, de registrar todos os questionamentos, os que são a Prefeitura e os que são a AMA, tentando separá-los, de modo que a nota taquigráfica desta audiência irá para as duas, de modo que a gente estimula para não parar por aqui que seja realizada a audiência pública na Câmara Municipal, que é o ideal. Não é isso? Muito bem. Então, o representante da Prefeitura, ele, embora tenha a qualificação de presidente do Conselho do Patrimônio Cultural de Brumadinho, ele está aqui representando e designado, quero que o senhor confirme, representante do prefeito. Então, ele pediu, antes da sua fala, que ele pudesse fazer um esclarecimento. Então, logo, ele termina e a senhora também traz aqui a palavra. Boa tarde a todos. É só... Se você é presente, por favor. Me chamo Hebert Fernandes, sou historiador da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Brumadinho e presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Respondendo a pergunta do Marcos aqui sobre a plataforma Salic, então, é um dado público, está lá, acesso, todo mundo pode ver. Esse dado, na verdade, Marcos, não é o que a gente solicitou, isso é o que já foi gasto. Isso, na verdade, é o que já foi captado com a Valorec com esses valores. Esses foram os valores que foram anunciados, inclusive, inclusive, também é importante a gente deixar claro que quando a gente escreve o projeto na plataforma, acredito que muita gente aqui já tenha feito isso, você escreve incluindo com os valores também, você tem que justificar qualquer aditivo para ser aprovado. Qualquer ação. Então, esses valores, eles são altos porque é um valor de uma obra cara mesmo, que é uma restauração de uma edificação grande, de uma edificação, conforme o Flávio e a Adriana já apresentaram, cheias de outros problemas que, inclusive, nem contemplavam lá no projeto inicial, outras ações que eu vou explicar aqui mais adiante, mas só deixando claro que esse não é, esse valor que está aqui na plataforma, não é o valor que o prefeito anunciou. O prefeito anunciou um valor para terminar a obra. Esse valor aqui faz parte do que já foi investido, que foi captado e investido na restauração. está bem. O senhor concluiu? Eu quero também salientar uma outra questão. Cabe ao Ministério Público, se provocado, e nós vamos enviar as notas taquigráficas ao Ministério Público para que esses questionamentos sejam feitos ali também. Vamos devolver a palavra à Maria Lúcia, porque ainda a gente tem duas pessoas para falar e os inscritos, na vez aí, pode perguntar que a gente vai devolver a palavra para encerrar bem esta audiência. Bom, o valor recebido pelo projeto foi um milhão pela Valoreg, mas o restante 300, que completou os dois milhões e pouco, e um milhão e seis da Vale. Agora, a questão, por exemplo, a gente pediu um aditivo no meio do ano de 2022, um aditivo para ver se conseguia prosseguir mais um pouco. Esse aditivo já voltou agora para o Ministério para ver se eles liberam, porque aí a gente vai correr. É igual eu estou falando, quando sai a liberação do Ministério, não quer dizer que o dinheiro está na conta, não. A partir daí, a gente vai atrás dos patrocinadores. Mas só para entender, desse que foi colocado, isso já foi pago e já foi gasto? Só para que haja compreensão. São dois milhões, é aquele valor que está, dois milhões, quatro, eu não tenho assim o detalhe. Não, três, duzentos é a parte da prefeitura. A parte da prefeitura que foi antes, que foi por licitação da prefeitura, que é quase quinhentos mil reais. Então, ele deve estar somando uma coisa com a outra, Daniel. Por isso que está dando isso. Agora, e tem também o que foi feito agora, a restauração das imagens, que foi trezentos e setenta, o Herbert vai falar com mais presteza, trezentos e sessenta e cinco mil que também saiu do fundo de patrimônio histórico da prefeitura. Agora, o restante, a gente está esperando sair esse aditivo e agora eu quero falar assim, de onde tirou que o prefeito vai dar dois milhões? Gente, foi feita uma planilha com o arquiteto desse restante para ele tirar esse valor. Não foi assim, ele tirou da cabeça dele, não. foi a partir da planilha de arquitetura de um restante de obra. Então, não existe inventar um valor. Isso estava claro, pode ver a planilha. É igual, por exemplo, todas as planilhas que a gente dividiu o etapa, todas as planilhas que é feita para fazer levantamento de quanto custa a obra, a gente passa até pelo conselho da Mitra, não é, Gorete? Que eles também olham todo e depois, porque todos os contratos nossos que a gente faz contratando, por exemplo, a empresa para fazer certos serviços, a gente manda para a Mitra, eles também conferem lá, eles também assinam junto com o Anuente os contratos. Então, assim, não existe segredo. Existe que a hora que quiser, claro, a gente está aí para responder qualquer pessoa. Obrigado, Maria Lúcia. Olha, a gente viu que tem mais questionamentos, a gente está aqui pedindo que cada um elabore com os dados, números, para que a gente possa obter as dúvidas. O deputado João Vitor está aqui também bastante atento para que a gente dê conta de todos falarem. Nós teríamos a fala do senhor Welbert agora, que abriu mão da fala nesse momento para ouvir os questionamentos, mas antes a gente vai ouvir a Helena Maria França Alves, que é arquiteta da Gerência de Projetos e Obras, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e EFA, representando Marília Palhares Machado, que é a presidenta do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu só vou pedir se a senhora conseguir aproximar mais do microfone, que a TV Assembleia também está transmitindo diretamente e é bom que a gente tenha um... Boa tarde a todos, a todos que compõem a mesa e a todos presentes aqui. Eu sou arquiteta da Gerência de Projetos e Obras do IEFA e estou aqui representando a presidente Marília nos colocando à disposição para qualquer apoio técnico que a prefeitura, que a comunidade ou até a associação possa necessitar nesse sentido de orientações técnicas, de obra, de planilhas, de todos os processos de restauração. Por todo o histórico que foi passado aqui e toda a situação da obra em si, por essa impressão inicial, a obra parece que foi realizada dentro dos padrões de uma restauração mesmo. A gente já vê que a edificação é uma edificação que já sofreu muitas intervenções, desde 1700 até a década de 80, de 90. Então, ela sofreu essas intervenções e ela já não se caracteriza como original do século de 1700. Mas, claro que tem sua importância histórica, porque a história, a gente se constrói a história do início até a data atual. Então, ela tem toda a sua história no decorrer deste tempo. Não só de 1700, mas até 2023, ela está exercendo a sua historicidade dentro da comunidade, dentro do município. Então, a gente se coloca à disposição para qualquer orientação. em relação ao tombamento histórico dela, o IEFA ainda não tem nenhum estudo para início de tombamento, mas que pode ser uma demanda tanto da Assembleia quanto do município, que pode ser encaminhada para o IEFA para fazer o início desses estudos de tombamento. Esta era a pergunta, Helena Maria, concluiu? Sim. que eu e o deputado João Vitor fizemos ao apresentar esse projeto de lei. Compete ao IEFA promover a inventariança de tombamento, mas compete também essa iniciativa de legislação que não é concorrente, mas é complementar no sentido também que se soma ao decreto municipal já existente e do tombamento, que é fruto até e objeto desse estudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Já tem número. Anuncie aí, João Vitor. Só um minutinho. Só para informar que já tem número, já é o projeto de lei número 1111. 1, 1, 1, 1. De 2023. E eu recebi agora há pouco uma mensagem do nosso presidente deputado Tadeu Martins Leite, que está acompanhando a audiência pública pela TV Assembleia, que abraça a todos e já fica aqui o nosso pedido a ele para que a gente possa votar na volta do recesso no segundo semestre e transformar em lei até para que, assim, eu vi aqui agora há pouco o meu querido amigo Carlos Barbosa, que é da arquidiocese, quando se torna um patrimônio tombado também pelo IEFA, se cria a possibilidade, inclusive, de repasse de recursos para cuidar desse patrimônio de alguma maneira pelo Estado. e é o que a gente busca também, eu e o deputado Leleco, para que a gente possa ajudar também a cuidar desse patrimônio que é de todos os mineiros, mas, em especial, do povo de Piedade e do povo de Brumadinho. Pessoal, nós tínhamos aqui uma intervenção do nosso representante também da A3 Ateliê. Desculpe, eu não te perguntei naquela hora, qual é a sua profissão? Eu sou restaurador, mas, na verdade, na empresa, eu sou gestor de obras de restauro. Restaurador, sim. Eu queria fazer uma pergunta para a Helena, que ela me ajudasse. Eu acho que, na verdade, eu via uma comoção quando a gente fala de valores. Eu acho que a falta de conhecimento mesmo no sentido de ter acesso a quanto que é uma obra de restauração causa um estranhamento quando a gente fala em milhões. Não existe obra de restauração que a gente não fale em milhões, porque, na verdade, a gente não é uma construtora. Nós trabalhamos com a mão de obra e não com o material tanto, porque o material já está construído. E a Helena, por exemplo, quando a gente está falando dos projetos, igual o jornalista falando, de 10 anos atrás, 3 milhões, 3 milhões corrigidos de 10 anos atrás, dão exatamente isso que a gente está trabalhando hoje. Então, acho que é importante, a Helena, que poderia falar, porque ela trabalha com planilha, a respeito dessa questão mesmo de valores. A igreja que a gente está trabalhando junto, não é, Helena? É uma igreja metade dessa que a gente está executando por 3 milhões de reais. vamos devolver a palavra, então, à Helena, que representa aqui o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, arquiteta, e que acompanha, neste caso, a obra em epígrafe. Isso. No momento, a gente não vem acompanhando a obra, mas nos dispusemos a fazê-lo diante de toda necessidade de um acompanhamento mais próximo. em relação aos valores, realmente o Adriano, nesse caso, tem razão em dizer que uma obra de restauração não é semelhante a uma obra de construção. Então, a obra de construção, você parte do zero, você tem todas as condições ideais para você construir. Quando você inicia uma obra de restauração, você tem, além do que foi previsto em projeto, você tem todo o recurso que você se dispõe dentro da obra, para conhecer melhor o bem, como o professor Flávio mesmo disse, a gente, em projeto, não consegue conhecer todas as especificidades das edificações, porque você precisa de fazer prospecções, você precisa de descascar a parede, de ver a fundação, de ver a estrutura, e isso só em obra que é possível, não é possível fazer isso em projeto. Então, a gente tem realmente esses imprevistos que acontecem em obra e o valor previsto de 3 milhões em 2015, é claro que ele vai sofrer essa alteração até 2023, e em obra de restauração, realmente, os custos são elevados, por causa de todas as características de uma obra histórica. e a restauração demanda isso. Nós entendemos que não há, de nossa parte, arrogância alguma de tentar resolver ou desmitificar ou trazer esclarecimento para tudo. Para isso, é importante que a gente não pare por aqui. Então, nós agora vamos ouvir as pessoas que também vieram e querem falar. Agora, eu só pergunto se posso fazer na sequência das inscrições e a gente faz só um bloco. São oito inscrições identificadas. A proposta que eu e o deputado João Vitor chegamos é que a pessoa vai ter aí, nas suas considerações, um minuto. No máximo, esticando a dois minutos. Nós estamos abertos aqui. Nós não vamos aqui tolir palavra de ninguém. Então, tem uma proposta de três minutos. É a sua? Então, levanta a mão aí. Três minutos. Então, nós vamos, então, com oito. Nós vamos ter em torno de 25 minutos, está bem? E que é justo, não é? Então, nós vamos pedir só, eu vou anunciar o primeiro, o segundo já fica pronto. Está bem? O primeiro a falar vai ser o Marcos Rezende, que é a liderança comunitária de piedade do Paraupeba. Marcos Rezende. Por favor, vamos virar esse microfone para que a TV possa também alguém ajuda ali, por favor. Senhor Geraldo. Senhor Geraldo. A gente vai garantir de todo mundo. Só um instante. Tudo bem. Só um instante, senhor Geraldo. Pode vir, eu passo a minha fala, o senhor fala. Está bem, essa generosidade é muito boa. Pode ser? É porque eu não tive aqui a regra sob desculpa, nós recebemos assim, então, o senhor fala o nome do senhor completo. Queria dar boa tarde a todos, cumprimentar o novo deputado Leleco, o novo deputado Dom Vito, pela atitude, por olhar para a gente essa dificuldade. Eu gostaria de pedir uns dois minutos a mais, certo? Eu sou de piedade do Paraupeba, representante da comunidade, participei desse conselho do Weber por três anos, né, e brigamos muito por benefício da piedade para a restauração da igreja. E tivemos até uma desavençazinha, eu mais a dona Maria Lúcia, porque ela era contra a restauração da nossa igreja, certo? Então, eu só queria dizer o seguinte, infelizmente, a piedade do Paraupeba, ela é discriminada pelo poder, poder público de Brumadinho. Nós temos uma igreja de 300 anos, um jubileu de 115 anos, uma igreja de 1713, Semana Santa, Festa do Divino, uma igreja do Rosário de 280 anos, que tem um congato que representou em Brasília Brumadinho, que ficou em segundo lugar, certo? E nós, infelizmente, somos discriminados pelo poder público de Brumadinho, para não dizer poder podre público, para não dizer poder podre público. Senhor deputado, com todo respeito, com todo respeito, nós somos discriminados. A igreja é o principal fator que tem três anos que está parado. Segundo informações, esse dinheiro que foi para a aldeia era para concluir a obra da igreja. Segundo informações. Por outro lado, nós temos aí o principal que é a igreja, mas a piedade de Paraupeba, até 1930, ela pertencia a Nova Lima, meu avô, meus tios, elas são tudo de lá, ela pertencia a Nova Lima. De 1930 para cá, que passou a pertencer a Brumadinho, a nossa querida e almejada de Paraupeba, acabou. Acabou, deputado. Então, nós viemos, eu vim aqui, pedir o senhor, pelo amor de Deus, a nossa senhora da piedade, e o deputado da Neco, que olhem para a gente. Nós temos uma cachoeira degredada, nós temos uma rede de esgoto caindo dentro do corvo, nós não temos uma quadra restrita ao grupo lá, que ninguém pode entrar, nós não temos um passeio na rua, nós temos uma igreja de 280 anos do Rosário, que foi descaracterizada lá, descaracterizada, pelo poder público que tirou, que tirou a escadaria da igreja do Rosário, sumiu com a escadaria do Rosário, antiga, patrimônio histórico, e agora a nossa matriz, a nossa matriz, que está aí a mercência de cair por causa, por falta de responsabilidade, por falta de interesse do poder público, do poder público de Brumadinho. Então, a gente veio aqui hoje, pedir aos senhores, agradecer ao Guilherme, agradecer ao vereador aqui que está empenhando, o Daniel que está empenhando, e toda a comunidade que está aqui, não pode vir todo mundo, porque o prefeito lá, a prefeitura, vetou os ônibus que eram para trazer o pessoal da nossa comunidade. Então, como representante, presidente dos incentivos de piedade, e nascido lá, eu vim aqui, implorou aos senhores que dessem a força para a gente, para ver se pelo menos a nossa igreja matriz de 1713, se ela seja restaurada o mais breve possível. Muito obrigado a todos. Salve. Jamais a gente atolir em qualquer momento a palavra do senhor, que bom, tem que falar o que quer dizer. Eu vou, então, chamar o primeiro e o segundo, está bom? O Marcos Rezende, que é a liderança comunitária de piedade, e depois dele já vai falar a Marilza Araújo. Boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, online. Boa tarde à mesa. cumprimento todas as autoridades, em nome do deputado João Vitor Xavier. Agradeço por estar aqui nessa audiência e poder reivindicar por esse patrimônio tão importante que é a igreja matriz Nossa Senhora de piedade. Esse patrimônio que data de 1713, o importantíssimo patrimônio histórico, cultural, religioso e arquitetônico, não só de Brumadinho, mas de Minas Gerais inteiro. Essa igreja faz parte da nossa história enquanto cidadãos mineiros. O poder público local está negligenciando essas questões deste nosso patrimônio. A Câmara Municipal de Brumadinho está tendo ineficiência em fiscalizar o poder executivo municipal. Nesses últimos anos, nós vimos acompanhando diversos escândalos na Câmara Municipal de Brumadinho envolvendo parlamentares. Isso precisa acabar para que a máquina pública municipal tenha eficiência, seja o executivo e seja o legislativo, porque é isso que a nossa população precisa. Nós sabemos que já existe uma lei vigente no nosso município. A Lei 2537, que data de 1º de julho de 2020, e versa sobre a FUNPAC, o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural de Brumadinho. E nós queremos transparência enquanto as verbas, os recursos, que essa lei prevê. É uma lei em vigência. Por que a Câmara não está fiscalizando e repassando isso para a população em forma de políticas públicas e eficiência nessas políticas públicas? Então, esse é o questionamento que nós fazemos, que nós deixamos, pedindo transparência sobre os recursos da FUNPAC de Brumadinho. Outra questão. Sobre a audiência pública na Câmara Municipal de Brumadinho, é imprescritível a presença do Ministério Público Estadual. A população não vai aceitar uma audiência que não tenha a presença das instituições de justiça para nos ajudar a fiscalizar com coerência essa audiência. Então, a gente deve fazer esse convite também para as instituições de justiça. Perfeito? E eu gostaria também de pedir para essa mesa que, posteriormente, as devolutivas dos pedidos feitos aqui sejam repassados amplamente para a população, porque isso não é um interesse somente de Brumadinho, isso é um interesse de Minas Gerais inteira. A gente está falando de um patrimônio de grande relevância histórica para o nosso Estado. Agradeço a fala e boa tarde a todos e todas aqui presentes. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Marcos. Marilza. Depois da Marilza já vai ser a fala do Clayson Júnior dos Santos, advogada. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Como o Edmilson falou, deputado Leleco, já se sentindo intimidade, íntimo. deputado João Vitor, gostaria muito que essa audiência fosse realmente na nossa casa, aonde que está a nossa matriz, Nossa Senhora da Piedade, em Brumadinho, onde hoje a casa é fechada para o povo. Sabe, uma falta de respeito. Então, a gente pede respeito. E, complementando, eu não vou falar muito, porque já tem, já está tudo muito bem esclarecido aqui e vamos seguir em frente. não vamos parar por aqui, não. Nosso dia 8 de setembro, até as escolas de piedade, hoje é obrigada a dar aula no dia 8 de setembro, que é o dia da Nossa Senhora da Piedade. É uma falta de respeito. Carreta, passando, os movimentos. Ninguém pode faltar de serviço dia 8 de setembro. Então, se puder emendar aí, pegar um gancho aí, que eu também acho uma falta de respeito também junto ao nosso patrimônio. E eu agradeço a todos e gostaria que fosse lá. Mas lá, a gente tem que ter muito cuidado. O Ministério Público, igual ele falou, tem que estar presente. Que seja o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, federal, de onde tiver Ministério Público, eu acho que tem que estar presente para esclarecimentos. E mais o pedido dia 8 de setembro. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Guilherme, que incentivou a gente a vir. Não pode vir muita gente pelo horário, gente. É muito complicado. É muito complicado. Mas muito obrigado a todos, o pessoal que está lá reformando. A gente, eu não fui lá. Estou, estou, estou por dentro de tudo. Estou ali, muito perto. Obrigado, Marilza, mas você já deixou uma tarefa aqui para o Daniel. Feriado Municipal somente por lei municipal. Então, ele vai ter que batalhar lá na Câmara para o dia do Nossa Senhora da Piedade ser transformado também no dia municipal. Eu tenho dó dele. Ele vai sofrer muito. Está bem. É porque a gente tem que esclarecer. Vamos lá. É porque já diz que já existe lá tantos e não pode ser mais. Por que não pode ser o mais antigo? Está bem. Então, o pedido está feito. Está feito. Daniel tem que dar força aí. Obrigado, Marilza. Depois do Cleio, o senhor falará Letícia Peixoto. Deputado Leleco, se o senhor me permite só reforçar uma coisa importante. O deputado Leleco já disse isso aqui, mas todo esse material coletado aqui nós enviaremos ao Ministério Público do Estado, tanto à promotoria de Brumadinho, quanto ao Procurador-Geral de Justiça, pedindo para que o Ministério Público também acompanhe todo o processo. Boa tarde a todos. Eu chamo Cleio, sou morador de Brumadinho, sou advogado, atuo com o pessoal na defesa desses direitos. Eu vou ter que, infelizmente, pedir dois minutos a mais, porque esse momento é o momento que a gente vai poder ter esclarecido as coisas que, infelizmente, o ofício na prefeitura não resolve, requerimento através de vereador, mesmo aprovado, não resolve, e isso é de conhecimento de todos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, aqui tem dois representantes do Poder Executivo, que vão poder, talvez, trazer esse esclarecimento. Cumprimento aqui, obviamente, a toda mesa, através dos dois deputados presentes, parabenizo o Daniel e o Guilherme por essa luta, mas, principalmente, eu quero parabenizar a comunidade por estar aqui, que são as pessoas mais interessadas nesse processo. Como é um tema muito preocupante e tem muita coisa aqui que, para mim, não encaixa, eu fiz alguns pontos e eu queria que, de forma resumida, obviamente, dentro das condições de cada um de vocês, vocês pudessem responder não só para mim, mas para a comunidade. Também queria deixar claro aqui a minha insatisfação, a minha tristeza de não ter aqui, por exemplo, o secretário municipal de Turismo e Cultura da cidade. Nós estamos trabalhando aqui com uma pauta de extrema importância e não há justificativa plausível para ele não estar aqui hoje. Você me desculpa com todo o respeito. Eu sei que não é vocês que determinam isso. Ainda mais, acho que, por exemplo, se o prefeito tem uma agenda, existe vice-prefeito para situações como essa, inclusive. Então, não há justificativa para um tema tão importante não ter alguém do Executivo que ordene despesa. Aqui não há ninguém do Executivo que ordene despesa. Ele, enquanto presidente do Contur, ela, enquanto... integrante funcionário da Secretaria de Turismo, acredito eu, que não tem ordem de ordenar despesa. Quem ordene despesa é o prefeito ou os secretários. Isso pela lei de Brumadinho que eu conheço. Então, eles deviam estar aqui. Então, é mais uma tristeza. Outra tristeza minha é de não ter um integrante da Mitra Arquidiocesana, isso que eu sou católico. Eu acho que devia ter, sim, um representante da Mitra aqui nessa mesa. Mas eu acho que devia ter... Acredito que ele não se inscreveu, mas eu acho que a Mitra precisa, sim, estabelecer também esse diálogo mais próximo à comunidade, principalmente por deter esses direitos que a Maria Lúcia deixou claro. Então, assim, feitos esses registros, aqui não vou voltar nesse ponto de história. Eu acho, assim, só fazer um adendo ao nosso colega aqui da Empresa 3. Mesmo que a empresa tenha... Mesmo que a obra tenha passado por diversas obras, não ser exatamente o conjunto arquitetônico de 1700, enfim, mas a história é. O patrimônio imaterial data de antes disso. E isso é mais importante, na minha opinião, do que qualquer outro bem, qualquer outra estrutura. Os modos de vida dessas pessoas se construíram a partir disso. Eu fui ver alguns estudos, e aqui a minha alegria de estar de frente com o professor e alguns estudos que o referenciam, que a piedade do Poropeba é considerada, em alguns estudos históricos, como o terceiro povoamento mais antigo do Estado. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O governador do Estado de Minas tem que ter uma preocupação ímpar com aquele conjunto arquitetônico de piedade do Poropeba. Aquilo é desenvolvimento econômico, social, paisagístico, cultural, arquitetônico, de memória, de história, que nada, que nenhum recurso, seja milhões, trilhões, consegue pagar. É imaterial tudo aquilo. Então, eu acho que esse registro é muito importante de se frisar. E eu acho que é uma das nossas discussões. Então, assim, o primeiro ponto que eu vou trazer é que a própria prefeitura divulgou no próprio site dela em 6 de 10 de 2021, e aí eu quero que ele esclareça. Essa questão de orçamento está muito confusa, porque a Maria Lúcia falou... Se o senhor virar para a tela, a TV Assembleia vai conseguir só ver um pouquinho do documento que o senhor traz, vira para a câmera ali. Aí, é isso. Então, a prefeitura divulgou, no dia 6 de 10 de 2021, e eu queria que ele pudesse dar um esclarecimento, valores um pouco divergentes até do que a Maria Lúcia trouxe. De acordo com a própria prefeitura, através da reportagem, ela diz que, na primeira etapa da obra, foi investido o valor de 470 mil custeados pelo Fundo Municipal de Patrimônio, e, com relação aos valores da Valorec, ela mesma diz que é um valor bem superior ao que a Maria Lúcia disse, porque, de acordo com a prefeitura, o investimento de um milhão de reais foi o recurso captado pela prefeitura através da Valorec. Então, essa é uma informação, ela disse que foi 800 e alguma coisa. Então, assim, eu acho que o presidente ali do conselho pode esclarecer se foi 800 mil, se foi 540, se foi um milhão. Então, eu acredito que a prefeitura não ia tirar isso de qualquer lugar, não ia dar uma informação oficial dessa forma. Cleice, você já atingiu cinco minutos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, eu queria primeiro perguntar também para ele, existe um documento da própria Mitra Arquitosazana, datado de 1840, e ele está arquivado até aqui em Belo Horizonte, na própria Mitra, e ele traz uma relação de 23 obras que são catalogadas como sendo do Distrito de Piedade. Depois, eu não vou falar todas as obras, mas eu tenho elas aqui. Eu queria saber se existe dentro do conselho qualquer tipo de registro e de inventário relativo a essas 23 obras. São obras, inclusive, antiquíssimas, e nesse documento da Mitra deixa bem claro que é de propriedade da comunidade. E aí eu queria até me perguntar para ele se essas são as 23 obras que estão no projeto de restauração. Outra questão que eu queria ver, a Prefeitura, assim, eu, mais uma pergunta para ele, a gente apresentou um vídeo aqui que deixou claro que a Prefeitura vai fazer investimento de mais 2 milhões. A minha pergunta é, se a Prefeitura, a gente sabe que o orçamento dela desse ano, ela existe desde o ano passado, por que precisou de uma pressão como essa para a Prefeitura fazer uma provisão orçamentária para custear essa obra? Não poderia ter sido inclusa na LDO do ano passado, mas uma outra pergunta relativa a isso. Na Câmara, atualmente, tramita o projeto de lei da LDO do próximo ano. Houve uma audiência pública que, inclusive, não teve nenhum representante da Secretaria Municipal de Turismo e Patrimônio, nem de qualquer outro secretário, com exceção do Desenvolvimento Social, mas é possível ver que no projeto de lei que já foi votado em primeiro turno, consta um orçamento ínfimo para a Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio e Turismo. De onde vai sair esses 2 milhões? De qual rubrica? De qual orçamento? Mais ainda. E se esses 2 milhões não forem suficientes para o próximo ano? A Prefeitura não previu, e eu fiz questão de verificar isso, não há qualquer previsão para essa obra em específico na LDO do ano que vem. Isso vai vir no PPA? Isso vai vir na LOA? Então, eu queria saber, mas não tem como vir porque não previu na LDO. Então, assim, eu queria ver com ele também de onde vão vir esses recursos. O representante da A3, ele disse, ele faz uma referência das mudanças dos projetos. O professor disse, e ele trouxe no slide de 2015, ou seja, de quando ele elaborou o projeto, que isso poderia acontecer no meio do caminho, dado que ele, obviamente, viu que existem estudos dos anos de 2000 e seguintes que já deixam claro que, durante os séculos, a igreja passou por outras obras que não foi permanecido, que não permaneceu esse patrimônio preservado. Acredito eu que no edital de licitação em que vocês foram contratados, a prefeitura teria que, no mínimo, a obrigação de prever, obviamente, até para dar para vocês esse risco, sim, mas ela devia prever que esse tipo de situação poderia acontecer. Eu fiz, eu tentei achar o edital de licitação e eu também não consegui. Então, eu vou até pedir o Daniel para enviar através de ofício para você, para você fornecer que no portal de transparência de Brumadinho, eu pesquisei assim, a tarde inteira, não consegui achar o processo só mais um minuto. o processo licitatório. Então, eu queria ver se no processo licitatório de contratação da empresa A3 previu esse risco até para fazer eventuais aditivos e equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Estou quase finalizando, prometo. Mais uma questão com relação, assim, que eu acho também muito preocupante e é o que a população cobra, prestação de contas. Aqui ninguém questiona se tiver que gastar 10 milhões para terminar o projeto, que gaste 10 milhões. Eu só não acho que a população precisa ficar sem saber o que está acontecendo e ter essas divergências. A dona Maria Lúcia fala uma informação, o Marcos vem com outra, daqui a pouco o presidente do conselho vem com outra. E eu queria dar um exemplo, gente, preocupante. Eu sou de Conceição do Mato Dentro, da região. O pessoal do IEFA está aqui. Todas as obras de Conceição, de restauração de igrejas tão antigas como as nossas são executadas através do IEFA. Eu fiz uma pesquisa básica e existe uma comunidade em Conceição do Mato Dentro que está havendo uma reforma de uma igreja que está praticamente caindo e não só a igreja. Todas as fachadas do conjunto arquitetônico e o orçamento, o valor da obra que já está prestes a ser entregue para a população soma 2,8 milhões. E é uma obra, eu fiz questão de ver o projeto, muito maior que a de Brumadinho, justamente pela... Essa obra é minha. É sua? Eu que estou fazendo. Ela é metade da de Brumadinho. Olha, só um minuto. Eu gostaria de pedir encarecidamente por Nossa Senhora da Piedade que você concluísse porque nós temos aqui questões muito graves para encerrar essa audiência. E até em respeito também aos outros que tiveram o tempo limitado. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo respeitou o tempo, inclusive os expositores da mesa. Eu concordo, eu só peço licença para os senhores, quando eu disse... Olha, deixa eu te falar. Todo mundo que está na mesa respeitou o tempo. Todo mundo que está na plateia respeitou o tempo. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu não disse isso. Respeitar o tempo é um ato de respeito ao próximo. Sim. Como eu disse no início, eu vou finalizar já, então, mas eu só deixo a minha indignação para os dois deputados. Eu parabenizei vocês o tempo inteiro. Eu só acho, deputados, com toda licença, com todo respeito, eu até justifiquei no início que isso é uma necessidade, que a própria população às vezes não pergunta. Eu trabalho com o Guilherme e o Daniel e eles mandam requerimentos para a prefeitura o tempo inteiro que não são respondidos, assim como a audiência pública que não foi votada. Eu estou fazendo essas perguntas porque talvez seja a chance e a oportunidade da população e do próprio Daniel e do próprio Guilherme ter essas respostas. Então, eu vou finalizar. Acho que eu teria até outras questões importantes a serem respondidas, mas, infelizmente, dado a esse argumento dos nobres deputados, a população, infelizmente, vai ficar sem a resposta porque eu sei que se eu enviar isso pela própria ouvidoria, eu não vou ter resposta como eu tenho feito várias outras vezes. Eu vou finalizar, então. Obrigada. Cleisson. Nós nos comprometemos. Se o senhor quiser passar aqui as perguntas, nós incluímos no requerimento porque nós vamos mandar tudo para o Ministério Público. Está bem? Desculpe se o tempo não foi suficiente. É porque uma audiência pública ela tem seus limites, agora você viu um desses. Mas não te desculpamos também de alguma forma, por isso a gente reforça que tem que ter uma audiência pública na Câmara. A Letícia Peixoto, o João dos Santos, logo depois, da Letícia. Nós combinamos aqui pactuamos três. A gente deu um tempo aqui para que todos pudessem. está negociado aqui? Está funcionando. Então, já acabou já o tempo. Gente, boa tarde. Eu sou Letícia Peixoto, sou formada em História, estudo Brumadinho, faço Museologia e Patrimônio na Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Então, eu me compadeço com os colegas aqui da questão do Estado de Estudo. Mas, para mim, qual que é a maior questão que eu queria levantar aqui? A gente tem uma lei, 25, 39 de 2020. Eu até trouxe aqui, gente, eu juntei um tanto de dados, mas em dois minutos fica meio corrido, então vou ficar um pouco mais direta. A lei, ela fala o seguinte, o artigo 2º fala, o conhecimento, o conhecimento, estudo, proteção, preservação, conservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural constitui um dever do município. O artigo 6 fala, instituir condições e mecanismos para que todos exerçam os seus direitos e tenham acesso aos bens culturais. Eu estou falando de lei, pessoal, não estou falando de teoria de museu e patrimônio. Estou falando de uma lei que foi instituída. Então, o acesso ao bem cultural, o acesso ao patrimônio é um direito dessa comunidade de Brumadinho inteiro. Brumadinho é o quarto maior município de extensão territorial. A gente tem uma história que perpassa desde o século XVII até o século XX com a emancipação do município em 1938. O que eu queria falar aqui, gente, é que se respeite essa lei e que se, como eu solicitei dia 26 de julho no Conselho de Patrimônio, que se faça uma conversa, que se faça reuniões com a própria comunidade? Qual é a necessidade de a gente fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Qual é a necessidade de ter dois deputados, três vereadores, não sei quantos do Ministério Público, para esclarecer as coisas? Que dificuldade é essa? Se tem uma lei que fala que o acesso é garantido. Agora, a gente tem o desgaste dessa população, o desgaste dessas pessoas que têm que chegar aqui e ficar reclamando e ficar falando, a gente como estudantes, como eternos estudantes do patrimônio, a gente sabe que o patrimônio não existe sem as pessoas. Beleza, reforma a igreja e tira todo mundo que mora lá. Vai ter patrimônio? Vai ter alguém para valorizar? Então, o patrimônio é feito pelas pessoas. Em qualquer estudo arquitetônico, de restauração, de conservação preventiva, de museologia, não existe patrimônio sem as pessoas. Então, essas pessoas, se elas estão aqui, elas merecem ser respeitadas e elas merecem ter as suas questões serem ouvidas dentro da cidade sem precisar de audiência pública e sem precisar de briga no governo. Porque eu posso juntar aqui, gente, e eu estudo isso, porque é minha dissertação sobre isso, todas as questões que a gente pode levantar e alavancar quanto a isso. Mas eu acho que não tem necessidade. Tem necessidade? Tem necessidade, pessoal? Da gente fazer isso? Não tem necessidade. Então, eu queria abrir abertamente, principalmente para o Conselho de Patrimônio, porque foi solicitado por mim na reunião de 26 de junho que fosse feita uma reunião com a comunidade e aparentemente não foi feita. Então, eu vou fazer uma solicitação de novo que seja uma reunião realizada com a comunidade, com ampla divulgação e com ampla promoção desse evento, porque está na nossa lei. E se a lei está aí, é para ser seguida. Então, muito obrigada. A gente agradeceu a todos. Inclusive, a oradora antecessor, nosso advogado, Cleison. Não é isso? A sua reivindicação da reunião é só para eu compreender melhor, porque a gente pode, juntos aqui, fazer o requerimento para contribuir nesse sentido. se não estão sendo respondidos, a gente quer fazer aqui. Mas aí eu vou te pedir que venha aqui falar com o pessoal, porque enquanto a audiência corre, nós vamos produzindo. Vem para cá. Porque é importante. As perguntas são muito importantes. João Santos e depois o Hamilton Fernandes. João Santos é morador de Brumadinho, representante da sociedade civil. O Hamilton também, morador de Brumadinho. E, para finalizar, vai ser o vereador Gabriel, que está presente entre nós. Cadê o Gabriel? Está bem? Obrigado, Gabriel. Se você querendo, aqui ou lá, está bem? Para utilizar a fala. Boa tarde a todos. Meu nome é João Santos, sou morador de Brumadinho, nasci e fui criado na cidade. Eu quero começar essa fala perguntando para a população de Piedade, população de Brumadinho. Qual o motivo de a gente estar aqui hoje? Por qual motivo que a gente está aqui hoje? É isso. A nossa Câmara Municipal, que é o poder público, que representa a população de Brumadinho, representa o seu voto, a sua voz, não está dando abertura para a população poder ser ouvida, ser falada, discutir algo que é tão importante para a nossa cidade, que é a restauração da Igreja Matriz, de Nossa Senhora de Piedade. Há pouco tempo, senhores deputados, a nossa Câmara Municipal estava fechada, fechada para a população. A população de Brumadinho não podia entrar dentro da Câmara. Você já, deputado, você já viu isso na sua carreira política? Eu acredito que não. Pois é, aconteceu em Brumadinho, uma cidade que sofre, sofreu, e provavelmente, infelizmente, vai continuar sofrendo nos próximos anos. Há pouco tempo, na nossa cidade, a gente estava discutindo a respeito de uma barragem, lá na comunidade de Piedade, uma barragem da Valorec, da empresa Valorec. Pois é, lá dentro da comunidade, o terror da população de Brumadinho de que mais uma barragem existe na nossa cidade e que pode vir a estourar, abrir de novo, a romper mais uma vez. já pensou nisso? E aquela senhora, eu vou lembrar assim, quem tem vó, quem teve oportunidade de ter vó, eu infelizmente não tive, que é aquela católica ferrenha, que tem a igreja como algo para pedir para a sua fé, pelo amor de Deus, abençoa a minha comunidade, não deixa aquela barragem da Valorec abrir, assim como foi a do Feijão, quatro anos atrás. Elas não tiveram essa oportunidade, a igreja está fechada há cinco anos, seis anos de projeto, cinco anos fechado com a restauração, ninguém de nós está questionando os valores que foram gastos, que vão ser gastos, mas fica minimamente estranho que todas as obras que acontecem em Brumadinho têm aditivo, e aditivo de milhões, é um milhão, é mais dois, é mais dois, é mais três, todas as obras, até a obra que a prefeitura vai fazer de construir uma calçada tem aditivo. Até uma obra de calçada tem aditivo. Eu quero deixar aqui também, assim, é minha indignação para a pior secretaria de Brumadinho, que é a secretaria de turismo. É uma secretaria, inexistente, é uma secretaria que não atua dentro do município, eu não vejo uma atuação concreta da secretaria de turismo, e deixar clara uma mensagem para o secretário de turismo, que o turismo na nossa cidade, ele precisa ser tratado com prioridade. A gente sabe que mineração é importante, mas só nós que nascemos, foi criados dentro de Brumadinho, sabemos o tanto que a gente sofreu com mineração. A gente precisa de uma mineração responsável, mas precisamos diversificar a renda da nossa cidade. Eu acredito que através do turismo a gente pode diversificar essa renda da nossa cidade. E também queria fazer uma pergunta, mais outra, que eu acho que está um pouco clichê na nossa cidade, só para concluir, está um pouco clichê na nossa cidade, que é perguntar onde está o senhor Avimar de Melos Barcelos? é o tal do Neném da Asa, o conhecido Neném da Asa. Ele está o quê? O Neném está viajando, mais uma vez, mais uma data importante, o prefeito municipal está viajando. Eu quero parabenizar também a luta do nosso vereador Gabriel Parreiros, que está aqui, do vereador Daniel, do ex-vereador Guilherme Moraes, que infelizmente foi impedido pelo sistema de Brumadinho de exercer a sua função de vereador e aos deputados Leleco, João Vítor Xavier, meu xará, muito obrigado por receber a população de Brumadinho aqui, obrigado por estar realizando essa audiência pública, que devia ser feita em Brumadinho, mas infelizmente os nossos representantes não estão representando a gente. Muito obrigado. Obrigado, João. O vereador Gabriel também representa a Câmara de Brumadinho aqui, não representa a si mesmo só. Boa tarde. Oi. Aumenta o microfone aí. Oi. Saindo? Vamos lá. Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar a população de Brumadinho, essa luta não é fácil, a gente sabe bem disso. Queria agradecer aos deputados, queria parabenizar o Guilherme e o Daniel, tomaram a frente dessa luta, a gente não estaria aqui se não fosse por eles. Contem comigo para brigar junto com vocês por isso. queria agradecer e lamentar ao mesmo tempo. Então, eu lamento que a gente não conseguiu fazer essa audiência em Brumadinho. Que bom que a gente tem deputados que olhem por nós, que a gente possa ao menos estar fazendo aqui. Deputados, queria provocar uma reflexão e um pedido da gente falar, Daniel, que toda vez que a gente não conseguir promover a audiência pública em Brumadinho, a gente vai fazer na Assembleia, mas a gente vai fazer o nosso povo ser ouvido. Toda audiência pública que for falar de Brumadinho e o prefeito não estiver, eu vou me fazer a mesma pergunta. Você se lembra da audiência pública que a gente fez, promovida pelo Congresso Federal, na Câmara de Brumadinho, e a gente não contou com nenhum secretário e a ausência do nosso prefeito, as críticas, elas não são porque a gente quer fazer essas críticas. Eu estou doido para elogiar, mas eles não me dão motivo. Como eu vou elogiar? Eu estou de recesso parlamentar, Daniel está de recesso parlamentar, os deputados estão de recesso parlamentar. Nós estamos aqui. Como que a gente vai ficar aqui falando para quem? O poder legislativo, ele depende de 13 canetas para resolver. O executivo é uma. Sabe o que a gente fez aqui? Ficou indignado entre nós mesmos. Quem tem o poder de falar assim ou não não está aqui? Como que o nosso prefeito fala que ele vai destinar 2 milhões de reais para a igreja de piedade depois dos requerimentos serem negados, depois da pressão? Existe regra, existe LDO, existe PPA, existe LOA. LDO significa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em resumo, é onde, a regra de onde a gente vai gastar o nosso dinheiro não dá para dar cabeça de qualquer prefeito, eu não estou falando da minha cidade, não. Se é a Lei Federal tem que estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tem nada previsto, eu não posso, um prefeito não pode falar, eu quero colocar, não, tem que ser votado, tem que passar por lá. Só para a gente entender a gravidade do problema, da nossa LDO, a gente teve que provocar o Ministério Público para não passar do jeito que está. Foi cancelada, a gente conseguiu aprovar em primeiro turno e conseguiu barrar para em segundo turno, com a interferência do Ministério Público. Então, acho que é um pouco disso. a nossa luta está só começando. Queria já falar o que nós vamos fazer dentro da Câmara Municipal de Brumadinho e já pedir o apoio dos deputados também para replicar isso daqui. Eu queria criar uma comissão, Leleco, de assuntos especiais na Câmara de Brumadinho para a gente tratar, Daniel, eu, nesse requerimento, vou fazer o pedido especial para que a gente componha essa comissão de acompanhamento da obra para que vocês possam ter representantes dentro da Câmara Municipal para que a gente possa ter a ciência do que está sendo gastado, onde está sendo gastado e que a gente possa fazer isso na Câmara também para que a gente possa ter os dois deputados que estão abraçando essa luta com a gente representantes de uma comissão especial de acompanhamento da obra da nossa igreja. Então, é isso, queria que vocês entendessem toda essa nossa lamentação. Acho que isso daqui é um passo muito importante porque isso vai dar um recado muito grande. Basta. Basta da população de Brumadinho não ser ouvida. A gente está mostrando que a população de Brumadinho vai ser ouvida em Brumadinho ou na Assembleia ou numa praça, mas que a gente vai ter voz. Obrigado. Obrigado. Olha, primeiro eu queria dizer para vocês que eu só estou presidindo por força do regimento. Eu vou passar a palavra para o representante da Prefeitura, porque esta audiência foi solicitada, requerida e tratada pelo João Vitor. Mas eu estou procurando aqui ser fiel ao princípio que mesmo estabelecidas as diferenças, nós estamos tendo aqui diante das coisas que estamos ouvindo. Após a fala do representante da Prefeitura, João Vitor também fará aqui os seus encaminhamentos, mas eu vou fazer questão de registrar questões importantes que eu tenho certeza. Vocês vão entender a importância de ter tido esta audiência pública na Assembleia. Primeiro que ela não foi em vão. Eu não estou sendo só profético, mas algumas coisas nós vamos poder constatar aqui e com certeza o Ministério Público vai receber e nós vamos ter condições de aproximar coisas aqui que eu espero o representante ainda da Prefeitura. Eu só queria registrar que até o início desta audiência não estava registrado para mim aqui no painel e eu pude perguntar no microfone para a senhora Maria Lúcia Vieira Guedes. Vieira? Videira. Eu perguntei se ela era representante da Associação Comunitária do Meio Ambiente da Aldeia. E eu descobri durante a audiência, ela mesma respondeu que ela é cargo de confiança diretora da Prefeitura de Brumadinho. Ela confirmou. E também por isso que eu entendia que aqui na mesa só tinha um representante da Prefeitura. E ele é que está designado para responder pelo Prefeito. Então, logo, ele conclua, a gente vai dizer o porquê que eu estou registrando aqui nesta audiência esta importante informação sobre a senhora Maria Lúcia. Com a palavra, o representante do Prefeito que, anuncio, foram convidados, não estão presentes, Enilton Parente de Menezes, Secretário de Economia, Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura. Não estão presentes, mas nós estamos aqui presentes com representantes da Mitra, mas foi convidado também Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, o senhor Avimar de Melo Barcelos, prefeito, Prefeitura Municipal de Brumadinho, foi também convidado Ricardo de Souza Nunes, presidente da Câmara Municipal de Brumadinho, também não está presente, Marcos Paulo de Andrade Amabis, Secretário da Secretaria, está aqui? Não está, não. Eu só estou registrando, porque tudo aqui está registrado e isso é muito importante. O Marcos Paulo, já falei, a Ludmila Costa Reis, promotora do Patrimônio Histórico e Cultural, da Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Brumadinho, fazendo justiça porque o deputado João Vitor fez questão de convidar e a Assembleia aqui registra, o Gustavo Tadeu Vieira Lopes, pároco, padre, não é? Isso. Diga ao padre que ele está muito bem representado, viu, senhor Geraldo? Só um minutinho, deixa eu só terminar a nominata, porque isso tudo fica registrado. E o padre Gustavo, então, está representado. A Camila Fernandes, analista de relações institucionais da Valorec. Registro que não confirmou presença e não se fez presente. E o Gabriel Coelho Bandeira, analista de relações institucionais e governamentais da Valê. Então, registrem aí, por favor, porque nós queremos alguma coisa com isso. Desculpa, alguém registrou alguma coisa durante a... Você me perdoa, mas todos que eu recebi aqui, nós não vamos cometer injustiça. Nós vamos te dar os dois minutos se você se inscreveu. Só peço que você fale o seu nome direitinho e use dos três minutos, por favor. A gente pede desculpa, deputado João Vitor, nós não estivemos aqui. Mas aí a gente registra, está bem? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Hamilton, sou morador de Brumadinho. E eu venho aqui não defender nem lado B, nem lado Y. Eu venho aqui defender que dê continuidade nessa obra tão importante para Brumadinho. E eu falo isso, que eu trabalho com a área do turismo e a gente tem a maior admiração de falar com os passageiros da gente, olha, tem uma igreja centenária em Piedade do Paralpeba, uma igreja com mais de 300 anos. Então, assim, isso é muito importante para o turismo da região, importante para a população de Piedade do Paralpeba, não só de Piedade do Paralpeba, mas como Brumadinho e Minas Gerais. Então, que se dê continuidade a essa obra tão importante para todos nós, que é uma restauração do turismo e da cultura mineira e a gente precisamos disso aí. Então, a gente pede à prefeitura que dê continuidade, que seja concluída essa obra tão importante para a nossa cidade e para o nosso município e para a população de Piedade do Paralpeba. E não só isso, para olhar também a construção das casas em volta da igreja de Piedade do Paralpeba, que tem as casas centenárias lá também, que merecem uma visibilidade da prefeitura e nossa também da população de Piedade, que seja reconstruída, que seja olhar a questão dessas casas para não cair e para dar continuidade a essas obras. Então, forte abraço e estamos juntos, pessoal. Valeu. Bom, então nós entendemos aqui também que houve algum lapso. O convite a Dom Valmor não chegou, mas o Carlos Barbosa está aqui representando a Mitra, assim como o Sr. Geraldo está representando o nosso querido Padre Gustavo. Deputado Leleco, eu queria também fazer um registro aqui, pedir desculpa ao nosso advogado que estava falando. Eu vi que ele ficou chateado com a minha interrupção e se eu fui ríspido na fala, peço desculpa, não era do meu objetivo, era muito mais uma maneira carinhosa de respeitar aos outros do que buscar te desrespeitar. então quem está no controle do trabalho como nós estamos em alguns momentos a gente acaba sendo mais duro, mas primeiro dizer da importância da sua fala e depois pedir desculpa se a minha fala de alguma forma foi ríspida com o senhor, não era o objetivo. Obrigado, porque a gente protagoniza coisas aqui como estas, de a gente poder em tempo corrigir algum ponto. Mas nós vamos escutar com o tempo necessário. Presidente. Oi, oi, perdão. eu vou ter, eu tenho um compromisso logo e eu queria responder ao advogado aos questionamentos que ele fez para mim. Você me perdoa de eu pedir para que você possa escutar rapidamente, então logo ele termina e eu posso passar a palavra? Nós também queremos agradecer ao nosso querido arquiteto, representante da Escola de Arquitetura do FMG, o Kassalad, que já se justificou, ele está aqui, ele também vai precisar, mas eu pediria que vocês pudessem escutar o representante da Prefeitura. Por favor. Antes de mais nada, desculpa, o seu nome é Weber Fernandes de Souza, que é presidente também do Conselho Municipal de Patrimônio e diretor da Secretaria de Cultura. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Como já estive na Câmara Municipal, estive todas as vezes que fui convocado e estarei sempre que for convocado para tal. E, antes de começar a minha fala, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, em especial a vários atores aqui. Estou aqui com o meu amigo Geraldo Canarinho. Só te corrigindo, Geraldo, não foram três anos, não, foram quatro anos e meio no Conselho lá. Alguém que, várias vezes, cobrou e solicitou essa restauração. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Vocês sabem disso e vocês também sabem que acompanham o nosso trabalho e o quanto ele tem sido feito e o quanto a nossa luta não é de agora, não é de dois meses, ela é de muito tempo. Enfim, você aqui, o seu Flávio que está ali e outros aí são testemunhas disso, de quanto a gente tem empenhado com isso e não é de agora e do tamanho de como nós levamos isso, não só a matriz de piedade, como outros bens também, a seriedade com que a gente trata a matéria. fazer aqui uma declaração, o secretário, infelizmente, ele não pôde, mas ele me deu autonomia aqui para explicar, porque tenho acompanhado desde lá, desde 2014, tenho acompanhado todas as ações da restauração. É importante alguns pontos aqui, antes de a gente falar da restauração, quando a gente falar da restauração da matriz de piedade, a gente não está falando só de um ato do Executivo, ela é para além disso. Por isso que foi criada uma comissão. Geraldo, aqui, Edmilson, que foram convidados pela paróquia, não foi a prefeitura que os convidou, foi a paróquia que os escolheu para estarem lá na comissão. Então, é importante que, desde o primeiro dia que se começou a discutir qualquer ação de restauração da matriz, foi criada uma comissão. Comissão essa, e aqui eu só vou lembrar que a comissão de restauração que foi feita, ela foi feita pelo Conselho. Por quê? Havia-se uma discussão de uma comissão paroquial. Bom, comissão paroquial não é a atribuição da prefeitura, e haja vista que é difícil a gente entender comissão paroquial uma vez que a gente tinha a Mitra e o padre, que é o administrador paroquial. Então, criamos uma comissão para acompanhar a restauração. E quem é essa comissão? É a Mitra, inclusive, está aqui na pessoa da Gorete, que acompanhou todos os processos, a paróquia, na pessoa do seu padre, Gustavo, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, a prefeitura, e moradores locais que foram escolhidos pela paróquia para acompanhar a restauração. E, de lá, todas as ações que foram acontecidas na restauração da matriz passaram por essa comissão. Absolutamente nada que aconteceu na restauração da matriz não aconteceu sem ter antes passado por essa comissão. Então, todas essas ações aconteceram lá. Isso é importante também. uma outra fala que eu acho que é importante, a gente não está aqui se escondendo e muito menos dizendo que o nosso trabalho não tem falhas, ele não tem erros. Como qualquer trabalho, ele é plausível de ter falhas e de ter erros. Mas aqui, só corrigindo uma pequena fala sua, deputado, inércia da prefeitura, eu vou discordar do senhor pelo seguinte, até antes dessa gestão fazer alguma coisa, a pergunta que eu faço para os moradores de piedade, alguém tinha feito alguma coisa na restauração da matriz, até antes, sim, o projeto foi feito e depois que o projeto foi feito, como o próprio Marcos disse, ficou parado. Ficou parado. Pessoal, a minha intervenção não é maior que a indignação de vocês, mas a gente combinou de ouvir. Não, não. A minha intervenção, eu compreendo a indignação, só estou pedindo para ele concluir e se possível, com menos provocação, porque senão a resposta do povo vira. Não é provocação, o que eu estou querendo concluir é que antes nunca tinha sido feito nada lá, foi apresentado aqui os vários problemas que a matriz teve. O que eu estou querendo salientar é que nunca tinha sido feito efetivamente nada na matriz. É isso que eu estou querendo salientar aqui. Isso que eu estou querendo responder, na verdade, é que não houve inércia da nossa parte. É isso que eu estou querendo salientar. Correto? Tem vários questionamentos aqui, eu vou tentar explicar de uma forma geral. O projeto de restauração foi dividido em três etapas. Dividido pelo proprietário, pela equipe técnica da Mitra, que dividiu em três etapas para que a gente pudesse concluir as etapas e acompanhar a restauração. A primeira etapa, conforme foi apresentada aqui, ela trazia elementos estruturais e ela foi financiada com recursos do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, a pedido da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, que apresentou o projeto ao Conselho. E o Conselho aprovou, e isso pode ser visto lá no contrato número 98, barra 2018, no portal de sanasparência da Prefeitura. Lembrando que, como é um processo de licitação, foi totalmente e amplamente divulgado no diário oficial do município. Correto? E um outro detalhe também importante é que essa não foi uma licitação fácil. Quem acompanhou sabe. Nós tivemos que fazer três licitações. para aparecer alguém para aceitar a obra. Então, ou seja, não foi um processo muito rápido também, mas executamos a licitação, fizemos, e no qual nós contratamos qual a empresa que ganhou, na verdade, foi a empresa A3. Volto a dizer, um processo amplo, divulgado, está lá no diário oficial, está nas redes sociais da Prefeitura, e divulgamos essa ação. A segunda etapa, a segunda etapa, no momento que nós fizemos a segunda etapa, nós escrevemos o projeto na Lei de Incentivo à Cultura, lembrando que a Prefeitura não pode escrever projetos na Lei de Incentivo à Cultura, escrevemos, e um detalhe, também que é importante deixar claro, por que chegamos a uma aldeia? Não seria uma aldeia, inicialmente seria uma entidade ligada à Mitra, e nós aguardamos um tempo para isso, só que a entidade que realiza os projetos da Mitra, ela já tinha todos os projetos ocupados, ela já tinha o limite que a lei permite de inscrição de projetos. Então, nós não podemos escrever pela entidade que a Mitra utiliza para fazer essas instaurações, porque não poderia, porque ela já tinha excedido o limite que a lei já executava. E aí... Pode continuar. Vamos garantir a fala, e aí depois... Nós temos muitos questionamentos, mas nós vamos fazer todos junto com o Ministério Público também. Mas aqui a gente quer garantir a fala e até te pedir que possa ir para a conclusão. Sim, sim. Na verdade, eu tenho várias perguntas para serem respondidas aqui, na verdade. Se o senhor quiser respondê-las, vai estar garantida a fala. Eu peço que o senhor seja o objetivo. E aí, só esclarecendo, para a segunda etapa, e aí, assim, Flávio e Adriano já explicaram o tamanho e a complexidade que é aquela restauração. E aí foi escrito o projeto, que pode também ser vido lá na plataforma do governo federal. Na plataforma Versalique, lá vocês vão poder verificar o quanto foi captado. E aí, a pergunta, até que o Marcos fez, do quanto foi captado, está lá também, é facilmente verificável, foi captado R$ 1.348.369,03 com a mineradora Valorec, e mais R$ 1.100.000 com a mineradora Vale. correto? Então, lembrando, a primeira etapa, a gente fez com os recursos do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, a segunda, a gente terminou com esses valores que foram captados aqui, e, na verdade, como a gente não tinha mais recursos da lei de incentivo, eles estavam acabando, nós solicitamos ao Ministério da Cultura um aditivo, porque a lei permite isso. Solicitamos o aditivo para que a gente concluísse a obra. Só que, nesse intervínio, o Ministério da Cultura deixou de existir. E, provavelmente, há aqui várias pessoas que trabalham com projetos de lei de incentivo, e eles sabem o que aconteceu depois que o Ministério da Cultura foi extinto. Todos os projetos ficaram parados. Todos, incluindo o nosso, também ficou parado. Para a obra não ficar totalmente paralisada, novamente, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e aqui, Edmilson, só te corrigindo, eu também recebi, do meu amigo Geada, que ele tinha justamente falado da importância de a gente ver um recurso para continuar a restauração da matriz, mas a gente já tinha encaminhado na comissão, já tinha discutido no Conselho, e, novamente, a Secretaria solicitou ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural recursos para a restauração das imagens. E lembrando que, a restauração das imagens também faz parte do projeto de restauração. Então, ele está imbuído ali dentro. Então, partindo desse princípio, nós iniciamos, fizemos um outro processo licitatório, que também pode ser conferido, contrato número 132, barra 2022, está lá. Nós fizemos um outro processo licitatório no qual foi realizado para a restauração das imagens. Que as imagens, inclusive, terminaram há pouco tempo a restauração das imagens, que, conforme disse o Adriano, conforme também foi noticiado, era ampla e qualquer um poderia ir lá e visitar, verificar. Inclusive, existem reportagens da prefeitura, no site da prefeitura, no qual nós convidamos a população a marcar, a agendar, para ir lá e verificar como estava a restauração. Qual o valor? O valor das imagens? 365.176 reais. E aí, nós convidamos, reiteramos o convite para que pudesse ir acompanhar e verificar toda essa situação. O Adriano aqui falou sobre os textos, sobre o material e as informações. Nós já temos caminhado um projeto no qual a gente vai, a secretaria vai fazer uma cartilha, na verdade, para as ações de educação para o patrimônio cultural, justamente contando de toda essa trajetória, de todo esse histórico da restauração no qual nós vamos fazer. pós-restauração, a divulgação disso e distribuição, obviamente, gratuita. Correto? Deixa eu só acompanhar aqui os questionamentos. O que foi divulgado pelo prefeito da restauração da prefeitura financiar com recursos próprios à terceira etapa, duas coisas precisam ser esclarecidas aqui quanto a isso. a primeira é que, quando o prefeito notificou lá e falou que ia fazer com recursos próprios, é porque, conforme ele mesmo disse, já não dava para ficar esperando ainda mais o ministério, embora o aditivo, e a gente vai até cancelar a solicitação do aditivo que a gente já tinha pedido há muito tempo, e ele está lá ainda, que a gente tinha feito, mas, já vista que a prefeitura vai financiar, não há mais a necessidade do aditivo. aditivo, correto? Deixa eu só acompanhar aqui as perguntas. Como que vai ser feito? Só pergunto, você está anunciando uma ação futura ou você já fez? Não, o processo, ele já iniciou o processo, ele está atual, mas tem uma parte administrativa. A pergunta é, vocês estão dizendo que vão cancelar o pedido de aditivo com o Ministério da Cultura? Isso, vamos ainda. Vamos, nesse momento não está. Não, mas vamos fazer, porque não tem a necessidade de mais... Desculpe, eu mesmo fiquei em dúvida. Só explicando, um outro detalhe, vai ser feita uma licitação, é um processo licitatório conforme a lei federal determina, então vai ser apresentado, e por que nós chegamos nesse valor? uma outra pergunta que foi feita? É simples, é porque é o que falta para terminar, então esse valor ele é baseado em todas... Mas é base em quê? Com base no projeto que inclusive foi feito pelo Flávio. Dentro do projeto que o Flávio fez, as ações que... Pergunta, desculpa, a pergunta nossa, nós aqui sabemos muito bem que as pessoas não estão fazendo uma pergunta aqui de bobo. A pergunta é, vocês estão calculando um aditamento dentro do regramento da lei que não permite acima dos percentuais e a pergunta do deputado João Vitor foi, baseado em quê? Baseado nas ações que faltam ser executadas na matriz. Esse valor foi, dentro do projeto, a gente já tem as ações que foram executadas. Quais que faltam ser executadas? Então, esse valor é baseado dentro das ações que faltam ser executadas. A planilha é montada e... Não, não, não são 2 milhões certinhos, não. Está bem, continue. 1,9 milhão, não sei se... Não, ele... Bom, assim... A pergunta para quem não ouviu aqui da TV Assembleia, o vereador perguntou de onde é que vai sair o dinheiro para pagar esta nova licitação. Acho que a pergunta do vereador é até com base no que foi colocado ali, porque parece que não tem na lei de diretrizes orçamentárias a previsão desse recurso. Está bem. Vamos garantir a resposta? Isto. Temos que terminar essa audiência. Eu não conseguiria te precisar agora essa... Está bem. Eu não entendi bem vocês agora. O senhor quer... Deixa eu fazer uma proposta aqui. É só... Já que o prefeito gravou o vídeo dizendo... O senhor quer uns tempinhos para ligar para o prefeito e perguntar para ele de onde ele vai colocar? Porque não está na lei, não está no orçamento. O senhor foi designado para... Quer ligar para ele? Tem. Quer ligar para o prefeito? Nós paramos aqui, damos um tempinho, o senhor quer ligar para ele? Olha, gente, eu não estou fazendo isso com ironia, não. É com todo respeito. Às vezes, o prefeito sabe. O senhor quer ligar para o prefeito para perguntar para ele? Pois, acredito que ele vai dar os devidos esclarecimentos. O povo da cidade está aqui, tem certamente dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas assistindo na cidade pela TV. seria uma maneira respeitosa. São pagadores de impróstitos de Brumadinho. Então, está bem. O deputado João Vitor inquiriu aqui também, fez essa pergunta. Vamos devolver ao representante, o Ebert, se conseguir responder. Volto a dizer, eu não responderia porque eu não cuido da parte orçamentária da prefeitura. Correto? É por isso. Vamos garantir a fala dele? Todas as dúvidas estão sendo somadas aqui. Pessoal, lembrando aqui que nós estamos ouvindo a fala do representante do prefeito, não existe nenhuma hostilidade dirigida ao senhor Ebert, que está aqui nesse momento representando a prefeitura. Então, por favor, respondendo pela prefeitura. Sim, assim, volta a dizer, darei o encaminhamento ao setor responsável disso e iremos dar os devidos esclarecimentos à população. Respondendo aqui algumas perguntas que foram... Pode continuar, por favor, senhor Ebert. Obrigado, professor. A comunidade reconhece seu trabalho e dedicação. E aqui agora eu vou passar para os questionamentos da população. O Geraldo, que já se ternou aqui, passou outras questões, falou, por exemplo, do Congado. não é novidade para ninguém que o Brumadinho é um dos poucos municípios que, inclusive, investe na cultura imaterial. Inclusive os Congados, que você sabe muito bem, as guardas, todos recebem subvenção da prefeitura. É um projeto muito inovador que o município tem, que é algo raro de um município que tem essa preocupação. Mas aqui fica o convite para outros projetos. O Marcos, ele perguntou sobre o FUNPAC. O Marcos está aí? Eu vou precisar que o senhor dê uma celeridade nas respostas. O Marcos, só sobre o FUNPAC, que é o Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, o Marcos, esse é um recurso que a gente recebe com ações do ICMS, está aqui a Helena, que o município faz e ele recebe esses repassos do governo de Estado. A lei do FUNPAC realmente é uma lei muito inovadora do município, até porque o texto quem fez fui eu que fiz aquele texto. e a gente presta conta do FUNPAC também, principalmente no ICMS que a gente manda para o IEFA. Mas, sim, é um fundo que tem auxiliado muito na preservação do município. Correto? O Cleis, você perguntou aqui sobre as obras da matriz. A gente tem um inventário que foi feito pela Mitra, que é a proprietária, correto? O inventário que fez dos bens, das imagens, todas foram a Mitra. O acervo hoje é maior do que essas imagens. Ele tem um acervo maior porque doação e outros acervos, ele é maior. Só uma outra pergunta que você fez sobre o processo licitatório. Eu posso te encaminhar, embora ele tenha sido publicado no diário oficial, correto? A Letícia falou da Lei 2539, de 2020, que também foi uma lei baseada num texto encaminhado nosso da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura ao acesso do bem cultural. e só esclarecendo, Letícia, e você sabe disso, quando você falou da reunião do conselho que você participou, a resposta que eu te dei é a mesma que eu vou dar agora, que sim, que a gente iria fazer. Inclusive, já entrei em contato com a Goretti do Memorial e outros atores, é porque não depende só da prefeitura, depende também da agenda de outros atores. Conforme eu te disse, a gente está guardando algumas respostas. É por isso que a gente ainda não marcou. Conforme eu já tinha te dito, e você sabe disso, eu sempre falei que a gente iria fazer e iria apresentar. Mas eu não acharia justo só a prefeitura apresentar, porque não foi só a prefeitura que conduziu o processo. Há uma comissão para isso. Então, a gente iria ouvir, iria combinar com essa comissão para apresentar, e é isso que a gente vai fazer. Weber de Fernandes. Tá bom? O questionamento que ela te faz dali, que nem todos estão ouvindo, é que dia, quando? Eu preciso da resposta dos outros atores para me definir uma data. É por isso. Tá bem? Eu só estou perguntando e fazendo isso. Tá bem? Sim. Quem sabe com essa audiência pública, eles comecem a dar informações, como a gente notou aqui, com a audiência pública, o prefeito pronunciou, e com o seu questionamento na audiência pública, que quem sabe a resposta chegue bem breve. Por favor, continue. Sim. Um outro detalhe aqui, sobre a pergunta que o João falou, cinco anos parado, eu acho que você não acompanhou a restauração, João, ela nunca ficou cinco anos parada. Nunca. Sobre a secretaria inexistente, fica aqui o convite, você na secretaria, para a gente ver, como eu sempre falo, todas as vezes que sou convocado, a secretaria está lá aberta para ouvir, para apresentar, para corrigir as ações, e aqui fica o convite. Talvez é a sua falta de conhecimento do que a Secretaria de Turismo e Cultura faz. Talvez se você perguntasse para quem cuida da banda, das guardas, outras manifestações... Sr. Herbert, eu peço que o senhor conclua. Sim, já estou terminando aqui. Em suma, o que eu queria deixar claro é que a gente, com os nossos erros, com os nossos acertos, a gente continua, enquanto Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, sempre aberta ao diálogo, e qualquer outro questionamento, sigamos à disposição da população sempre. Pessoal, vir aqui. Sim. Qual o seu nome? Obrigado, Graciele. Vejam só. Pessoal, para que a gente consiga terminar aqui, nós temos uma questão colocada aqui, junto com o deputado João Vitor. são muitos questionamentos, não são poucos. E eu quero registrar, deputado João Vitor, que muitas vezes a arrogância não vem do grito. A arrogância vem da forma como a gente não se põe a escutar e quando a gente acha que engana tanta gente, respondendo da forma que o senhor Herbert respondeu aqui pelo prefeito. Então, eu quero registrar que esta arrogância própria daqueles que ocupam espaços públicos, achando que isso é eterno, isso não tem sentido na nossa vida. Então, toda e qualquer provocação e falta de resposta que o senhor traz aqui, e é em nome do prefeito de Brumadinho, isso deveria ser um pedido de desculpa às pessoas. Eu digo isso porque eu parei para ouvir o senhor o tempo inteiro e ouvir a forma. A pessoa, quando tem uma dúvida, ela se coloca da forma um bebê, se tivesse dúvida ou se tivesse com fome, choraria. Uma comunidade que está aqui clamando por justiça, pedindo informações sobre o que é de direito. Então, eu pediria ao senhor que não é de forma pessoal que pudesse entender que como agente público a gente deve prestar esclarecimento e nunca com arrogância, porque não é papel de um agente público. No entanto, para a gente não cometer a mesma arrogância de passar a palavra às pessoas sem que o senhor possa respondê-las, nós vamos passar a palavra ao deputado João Vitor Xavier para as suas considerações, e nós vamos terminar a audiência com toda a leitura. Eu vou pedir desculpas, eu vou pedir desculpas, mas cabe a este presidente não por arrogância, mas entendendo que nós não vamos conseguir dar respostas para todos os questionamentos, que a gente, então, foi em conjunto aqui com o deputado João Vitor, que a gente, então, vai devolver a palavra a ele, que é autor do requerimento, que cuidou com esmero dessa agenda, tão logo ele termine, eu também vou tecer aqui alguns comentários só com a leitura dos requerimentos, mesmo porque quem conhece a Romaria, a tragédia, que é para o povo de Brumadinho sair daqui e chegar até onde vocês vão voltar para casa, tem que ter, no mínimo, aqui uma sensibilidade e compreensão e agradecimento da presença de vocês aqui. eu devolvo a palavra, então, ao deputado João Vitor Xavier, autor do requerimento que gerou essa audiência pública, a quem eu pude aqui e posso agradecer por compartilhar comigo também o importante debate e que a gente vai aqui também poder tecer alguns comentários. João Vitor. Muito obrigado, deputado Leleco, eu quero agradecer aqui, como fiz na abertura dessa audiência pública, a bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu sou da base de governo, o PT é da oposição e, no momento que eu liguei para o deputado Cristiano, que é o presidente dessa comissão, mesmo estando em lados opostos na disputa dialética da política, ele não demorou dez segundos para se colocar à disposição para ajudar, porque o interesse não é do deputado João Vitor, não é do deputado Leleco, é o interesse do povo, de vocês que estão aqui. Eu quero agradecer ao deputado Leleco, vice-presidente dessa comissão, que abriu mão do seu recesso parlamentar, podia estar em casa, podia estar com a família, podia estar descansando, podia ter ido para a praia, podia estar fazendo política pessoal, que é muito legítimo, cuidando do seu mandato para estar aqui como homem da cultura, da educação, como historiador. Então, o meu agradecimento, deputado Leleco, eu acho que isso aqui que a gente faz simboliza muito, porque isso podia ter sido feito na Câmara Municipal de Brumadinho. Lá tem vereadores que são da base, tem vereadores que são da oposição, isso é natural em qualquer democracia, em qualquer lugar do mundo, mas tem uma coisa que fica acima de base, de oposição, de gostar do prefeito, não gostar do prefeito, de defender um governador ou ser contra ele, que é o interesse das pessoas, o interesse do povo, vossa excelência, o povo, porque nós somos empregados do povo, o povo que paga o salário dos deputados e o povo que paga o salário dos vereadores, dos secretários e do prefeito. Então, é uma pena que o povo de Brumadinho tenha saído de lá para vir ser ouvido aqui, porque aqueles que deveriam ouvi-los lá na cidade não os ouviram. É um prazer para a Assembleia recebê-los, é um privilégio para a Assembleia recebê-los. E eu quero, inclusive, registrar com muita tristeza, porque o meu partido tem dois vereadores na Câmara Municipal, dois vereadores, e esses dois vereadores, pelo que tive de informação, eles preferiram ficar ao lado do prefeito do que ficar ao lado do povo. Então, a minha tristeza com a postura dos parlamentares do meu partido, e o certo é certo, errado é errado, não é porque é do meu partido que vão estar certos, estão errados. É uma pena, é uma pena, a vereadora Alessandra do Brumado, uma pena, respeito ao voto dela, ganhou com o voto dela, não me deve a menor satisfação, mas, como presidente do partido, tenho o direito de me posicionar lamentando, da mesma maneira que ela democraticamente teve a decisão dela, eu também democraticamente tenho o direito de colocar a minha discordância como presidente do partido. E o outro vereador é o vereador Gerada, no caso, sei que ele está afastado assumindo um cargo no Executivo Municipal, mas lamento do meu partido ter tido essa posição, mas espero, como presidente do partido, ter corrigido isso, realizando essa audiência pública aqui na Assembleia para que a população pudesse ser ouvida. Eu quero dizer para o representante da prefeitura, eu disse na abertura, o senhor discordou, e respeito a sua discordância, respeito o seu papel aqui como alguém que representa a prefeitura, mas, repito, é sim inércia da prefeitura. O prefeito só saiu da inércia quando foi provocado por essa audiência pública, ele saiu correndo para tentar dar uma resposta através de um vídeo para fazer o que ele já devia ter feito há muito tempo. Quem dera ele tivesse demorado para resolver o problema da igreja o mesmo tempo que ele demorou para resolver a indenização a faculdade de Asa de Brumadinho. Quem dera? Para resolver o problema da faculdade de Asa e o reembolso junto à Vale, ele foi a jato. Para resolver o problema da igreja, de Nossa Senhora da Piedade, da comunidade Piedade do Paraupeba, ele foi montado no lombo de uma tartaruga. Essa é a verdade. E não venha me dizer não venha me dizer que a prefeitura manda dinheiro para o Congado para a festa disso para a festa daquilo é obrigação da prefeitura. É dinheiro do povo é dinheiro do povo que está sendo devolvido para o povo é obrigação da prefeitura não é a favor do prefeito não é a favor do secretário não é a favor de ninguém. Estão cumprindo com a obrigação deles. E eu lamento que tenha sido divulgado um vídeo com o prefeito falando que vai colocar 2 milhões de reais e que a prefeitura não saiba dizer de onde vai vir esse recurso porque não está no orçamento da cidade. Então, me parece muito mais que é uma peça de publicidade e de marketing do que uma resposta efetiva com base na lei e no orçamento para uma comunidade que merece uma resposta com base na lei e no orçamento da cidade. Então, todos os requerimentos estão sendo feitos aqui, foram providenciados pela assessoria técnica da comissão e do deputado Leleco em conjunto com a minha assessoria para que a gente peça ao Ministério Público através do Ministério Público do Patrimônio Cultural de Brumadinho e eu e o deputado Leleco faremos questão de enviar ao procurador-geral de Justiça, doutor Jarba Soares, pedindo que ele tenha atenção com esse caso de Brumadinho e com a comunidade. Olha, não há nada mais importante para um prefeito de Brumadinho fazer, nada mais importante, exceto se ele estiver em Brasília assinando um acordo de repactuação. Fora isso, é uma pena que ele não esteja aqui, que ele teria oportunidade de olhar a cara de tristeza, de decepção, de sofrimento, de angústia do povo da cidade dele, do povo de Brumadinho. Então, é uma pena que o prefeito não tenha tido tempo para o seu povo, porque não é tempo para o deputado João Vitor, não, eu preciso dele para nada, não é meu amigo, não é meu inimigo, não sendo para tomar cerveja nem café com ele, é tempo para o povo da cidade dele, para o povo que paga o salário dele. É uma pena que o prefeito não tenha tido esse tempo, é uma pena que nenhum secretário municipal tenha tido esse tempo, porque, repito, não é para o deputado Leleco nem para o deputado João Vitor, é para o povo de Brumadinho, é o povo que está aqui. Então, fica aqui a minha tristeza com a postura do prefeito, com a postura do senhor secretário da pasta, com a postura do senhor presidente da Câmara Municipal, dos vereadores que aqui não estiveram, quero agradecer e cumprimentar os vereadores que aqui estão, parabéns pela coragem, pelo respeito ao povo da cidade, e, acima de tudo, eu quero agradecer ao Guilherme a oportunidade de contribuir nesse processo, eu quero agradecer aos dois vereadores que aqui estiveram a oportunidade de contribuir com esse processo, o vereador Daniel e o vereador Gabriel, mas eu quero, acima de tudo, agradecer a vocês que vieram aqui, porque vocês são a razão de ser da democracia, vocês são a razão de ser desse processo, vocês deveriam estar sendo ouvidos na terra de vocês, na comunidade de vocês, no bairro de vocês, e os vereadores deviam estar lá para ouvi-los, eles deveriam ter tido audição para vocês, mas quando uma Câmara Municipal prefere ouvir um do que ouvir vários, é sinal de que tem alguma coisa errada, é sinal de que tem alguma coisa errada, vocês são muitos, mas um só foi ouvido, que foi o prefeito, aqui vocês foram ouvidos, peço desculpa mais uma vez por não ter ouvido todo mundo no tempo que todo mundo gostaria e mereceria, peço desculpa inclusive por algum momento de batida de cabeça que a gente possa ter aqui, porque é difícil, não é fácil para mim, não é fácil para o deputado Leleco, mas a gente espera, está contribuindo para que essa novela acabe, para que essa novela seja cumprida e para que o patrimônio cultural, artístico, histórico, religioso, social, de Minas Gerais seja preservado, falo isso aqui como um deputado que tive a oportunidade de fazer ações como essa pela minha cidade, para a recuperação, por exemplo, para a matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Caeté, que foi resolvido para a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no Morro Vermelho, na minha querida cidade de Caeté, e estamos entrando, eu e o deputado Leleco, esse projeto de tombamento da igreja estadual para que a gente também taquie o projeto de número 1111, 1111, para que a gente possa também contribuir colocando emendas parlamentares para que a obra seja concluída. Claro, esperamos que seja concluída com toda a transparência, com toda a responsabilidade, seguindo todos os projetos técnicos e todos os critérios de honestidade que a gente espera para o bom uso do dinheiro público. agradecendo mais uma vez ao deputado Leleco, a assessoria da comissão, a minha assessoria parlamentar, a toda a minha equipe que está aqui presente, mas em especial a vocês, todos que colaboraram, o IEFA, todas as entidades, arquitetos, engenheiros que estiveram aqui presentes, agradecendo também o profissional da prefeitura que aqui veio. Eu não quero colocar no senhor nenhuma responsabilidade, na minha opinião, o senhor não é culpado, o senhor é vítima de uma prefeitura insensível, que ao invés de vir aqui, coloca o senhor como Daniel foi colocado na cova dos leões, é isso que foi feito com o senhor aqui hoje, porque não tiveram coragem de vir aqui e colocar o senhor na cova dos leões. Então, é uma pena, é uma pena, uma pena que a prefeitura haja assim, mas toda arrogância sempre é castigada. Muito obrigado. deputado deputado João Vitor, eu deixei para tecer aqui algumas avaliações que nós ouvimos, justamente para que a gente não contaminasse todo o procedimento, uma audiência pública coloca o trabalho do parlamento para fiscalização. eu pergunto só para que vocês tenham clareza do que eu digo, a senhora Maria Lúcia Videira Guedes, ela, ao admitir ser contratada pela prefeitura, ela assinou um documento de desincompatibilização com algum cargo de diretoria que ela cumprisse, poderia ser da associação do time de futebol, mas pesquisa o destino que ela é tesoureira e que assina por milhões de reais de uma associação de moradores que foi admitida dentro de um processo licitatório e ela hoje corre diversos riscos de ter processo para o resto da vida. eu digo isto porque o tempo inteiro que eu olhava o tempo inteiro que eu olhava aqui para a senhora Maria Lúcia com o respeito devido eu ficava pensando qual o tamanho da covardia de um prefeito que deixa uma mulher que pode estar agindo de boa fé responder dentro da prefeitura como diretora e responder como tesoureira de uma associação que está movimentando milhões de reais e aí eu perguntava assim da minha consciência será que a pergunta que Dom Vicente fez era Maria Lúcia a senhora não poderia se colocar diante de uma situação de pedir de joelhos de pedir de pires às mineradoras porque provavelmente o que Dom Vicente disse foi estas mineradoras são responsáveis pelo grande crime ambiental que matou 270 pessoas 272 almas como dizem também a Avabrum a gente conhece estivemos e estamos sempre lá joias que no entanto aqui deputado João Vitor o que está patente e evidente é que onde há mineração e não há controle há corrupção então é isto e o que Dom Vicente profetizou está muito claro eu só não vou ter a leviandade de apontar aqui mas eu tenho certeza que o CPF que nós devemos dizer sem a covardia porque nós dois temos imunidade parlamentar mas nós não temos irresponsabilidade com o que falamos mas o CPF responsável provavelmente pela falta de transparência e pela possível corrupção aqui apresentada por vocês é de responsabilidade do prefeito de Brumadinho e isto está patente e nós agora como disse o deputado João Vitor Xavier nós vamos até o procurador geral que chefia o ministério público e que é responsável até por uma ação que já está em curso eu quero aqui pedir que a única mulher representante nesta mesa do município exceto a representante do IEFA que ela não seja ofendida pelas minhas palavras porque eu sei bem que não é isto que Nossa Senhora da Piedade quer de nós mas quer justiça e requer de nós coragem para que a gente não deixe nenhuma corrupção nos colocar de joelhos como a mineração tem feito e quem ficou de joelho vai pagar na justiça porque isto é que está profetizado nas palavras no trabalho que a arquidiocese de Belo Horizonte que teve por bispo auxiliar o Dom Vicente e que está aqui representada já apontava e aqui está um dos sintomas desta corrupção o que nós vimos aqui de movimentação de recursos que nós anotamos item a item estão anotadas também nos nossos requerimentos vão ser levados até o ministério e olha se o presidente da Câmara tiver juízo porque nós aqui não temos nenhum poder sobre a Câmara nós temos aqui um conselho talvez daqueles que estão se colocando a pedir justiça ele convoca uma audiência pública o mais rápido possível para que vocês possam trazer esclarecimentos inclusive a lei de diretrizes orçamentárias que está sendo denunciada não prevê estas ações milionárias que querem agora anular o pedido que está no ministério da cultura porque todos nós sabemos que a lei que reze as licitações permite também o mínimo e o máximo de aditamento e se o objeto não for o mesmo não é a gente vai pedir então o ministério público que possa fazer os apontamentos o que a gente não quer é que se paralise a obra porque o povo não vai ter que pagar dupla e triplamente pela irresponsabilidade daqueles que acham que a prefeitura é a extensão da vida particular ou do umbigo ou dos negócios que promove a partir da corrupção e da mineração então não paremos estas obras e eu não quero que vocês me vejam como uma pessoa oportunista porque eu vim aqui em solidariedade ao pedido que nos fez o deputado João Vítio Xavier portanto eu reconheço todo esse esforço nós queremos aqui somados também trazer aqui alguns requerimentos que foram frutos da fala pedir desculpas porque me alonguei achei que seria uma audiência pública como vocês eu vou dizer ingenuamente acharam que era quando vocês acharam que estavam saindo de Brumadinho e que isso não era necessário lamento dizer para vocês que vocês estavam errados porque foi necessário vocês saírem de Brumadinho para que o olhar sobre este processo de dor de ver uma matriz que aqui é reconhecida historicamente mas que por quem está vivo é o lugar do terço é o lugar da missa é o lugar da gente fazer a nossa comunhão espiritual é o lugar do batismo é o lugar também de sepultar os nossos mortos após a despedida mas confundir a nossa fé com a nossa ingenuidade isso não vão poder fazer não vão poder fazer então eu quero dizer está bem nós ouvimos quem não respeita a nossa senhora da piedade não respeita recurso público não vai respeitar ninguém então a gente traz aqui esses requerimentos que a gente vai colocar para a comissão eu tenho certeza deputado João Vitor eu afirmo aqui que esta comissão vai aprovar os requerimentos que vossa senhoria também colheu durante essa audiência assim como nós aprovamos o requerimento de pedido dessa audiência nós requeremos aqui então a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas que sejam remetidas da quinta reunião ordinária de comissão que teve por finalidade debater e a retomada das obras de restauração da igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade situada no distrito Piedade do Paraupeba município de Brumadinho é lamentável porque a comunidade toda inteira está aqui dizendo da retomada da obra o representante da prefeitura disse que não ficou paralisada por cinco anos então é lamentável a gente vê que a comunidade que viu o tempo inteiro está sendo desmentida por alguém que não poderia fazê-lo os deputados também requerem que sejam encaminhados ao prefeito Brumadinho pedindo informações sobre restauração da igreja Nossa Senhora da Piedade contendo qual a origem dos recursos gastos até o momento da obra qual o valor específico do fundo municipal de patrimônio destinado para a obra se houve aporte e qual o valor se aplicável vindo da empresa Valorec se houve aporte e qual o valor se aplicável vindo da empresa Vale e se há outras fontes para os recursos que foram despendidos na obra e se os valores foram repassados para a associação Ama Aldeia e a justificativa para o eventual repasse os deputados também requerem que seja encaminhado ao prefeito de Brumadinho pedido informações sobre qual modalidade de licitação será utilizada para aplicação dos mais de 2 milhões de reais anunciados pela prefeitura municipal de Brumadinho na obra de restauração da igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade requer ainda que seja encaminhado ao prefeito de Brumadinho pedido informações sobre o cronograma físico e financeiro detalhando os valores a serem investidos pelo município na finalização das obras de restauração da matriz de Nossa Senhora da Piedade requer que seja encaminhada à Câmara Municipal e à Prefeitura de Brumadinho as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a retomada das obras de restauração da igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade situada no distrito de Piedade do Paraupeba no município de Brumadinho requer que seja formulada manifestação de apoio ao vereador Daniel Hilário de Lima Freitas e também ao vereador Gabriel para debater a retomada das obras de restauração da igreja matriz Nossa Senhora da Piedade tema debatido nesta comissão de assuntos municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 18 de junho de 2023 requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao vereador Ricardo Tejucana e ao vereador Daniel do Brumado da Praça da Paz Carmen Oliveira bairro São Conrado Brumadinho requer que seja encaminhado ao Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Brumadinho pedido de providências para que realize a reunião com a comunidade de piedade do Paraupeba para esclarecimento acerca das obras restauração da matriz de Nossa Senhora da Piedade e da política municipal de patrimônio cultural requer ainda que seja dada ampla divulgação da data local do referido encontro por fim parabenizar a todos que puderam aqui apresentar um projeto de lei que para nós é a iniciativa do Legislativo Estadual em conjunto com todos vocês que pediu ao IEFA que possa dar início ao processo de tombamento da matriz de Nossa Senhora da Piedade desse tricentenário de todas as manifestações inclusive desta Romaria no Santuário que soma mais de 115 anos não é isto e também do Congado dessa forma deputado João Vito Xavier a gente agradece a todos pedindo desculpas se não conseguimos esgotar todos os temas desejando que Nossa Senhora da Boa Viagem da Piedade possam se somar para que vocês voltem em paz para casa mas que não cessem a luta porque essa luta está só começando obrigado a todos deputado João Vito Xavier cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares João Vito Xavier em especial dos convidados do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa viagem obrigado a todos agradeço agradeço Obrigada.